Ok, estamos no ar, bem-vindo todos a mais um Hangout do Projeto Verdade Revelada. Hoje com convidados especiais e aguardando também nossos irmãos que sempre estão conosco. E agradecemos desde já a presença de todos os amigos que já estão aí participando e que vão estar posteriormente podendo analisar aqui os assuntos que vamos tratar, que são de suma importância hoje. Bom, conosco, queridos, temos Jônatas e Luiz Fernandes. Eu gostaria que eles se apresentassem e aí nós vamos começar com uma oração. Jônatas, se apresente então para os nossos irmãos e amigos. Boa noite a todos, a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo. Boa noite, a paz do Senhor fica com todos vós. Meu nome é Jônatas, Belo Horizonte. Arribir participar aqui do Hangout com o nosso irmão Neemias. Espero transmitir informações úteis, informações que podem trazer um avivamento, um despertamento. Despertamento do povo de Deus, principalmente. Que é tempo de a gente despertar, verificar as profecias, é tempo de despertar realmente. É a última hora. Então, é como diz a palavra, não havendo profecia o povo se corrompe. Os cristãos têm se desligados da profecia. E têm se corrompido muito, deixaram se levar por modas por aí. E não estão apercebidos da época em que estamos vivendo. Então, espero que com essa participação, podam informar o pessoal para que venham crescer espiritualmente, não estarem despertos para alcançar a vida eterna, né? Sem nenhum empecilho. Mas é isso aí. Fica a palavra, meu irmão Neemias. Estamos no ar já, para os irmãos que estão ainda assistindo aqui no bate-papo. Já estamos no ar. Está valendo já, hein? E conosco, Luiz Fernandes, mais uma vez, meu amado, se apresente. Aí você faz a oração nessa oportunidade. Por favor. Está sem áudio, meu Luiz. Alô? Pronto. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Pode se apresentar, irmão Luiz, e aí você faz a oração. Olha, é uma verdadeira guerra, mas vamos entrar direto na oração, porque se tem assombração, é com a oração que ela vai sumir. Na verdade, eu estava aqui numa guerra, com microfone tremenda, mas, meus irmãos, esse hangout vai ficar na história. E eu digo isso para os irmãos, porque o tema que nós vamos abordar é um tema extremamente importante, um tema atual e Deus me mostrou, confirmou no meu coração que essa interação que nós vamos fazer nessa noite, e vai ficar gravado para que outras pessoas que não estão aqui ao vivo possam assistir. essa interação que faremos hoje vai ser algo tremendo. Bom, então, convido os nossos irmãos para que possamos orar com todos aqueles que estão assistindo conosco. Amém? Vamos orar, então. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do teu Filho amado, Jesus, Senhor, invocamos, meu Pai, nessa noite, a tua presença. Senhor, somos apenas homens, Senhor, somos falhos. Reconhecemos que erramos, meu Pai, reconhecemos que pecamos e necessitamos da tua santa e maravilhosa presença, do teu Espírito, Senhor, e da presença do teu Filho em nós, para que formando em nós o caráter do teu Filho, nós possamos finalmente espelhar a beleza que existe no teu Filho para todo esse mundo. mas mesmo, meu Pai, nas nossas imperfeições, nas nossas falhas e nas nossas fraquezas humanas, nós pedimos que nessa noite o teu Santo Espírito possa nos possuir, que tu possas habitar com plenitude na nossa mente e no nosso coração, tanto no nosso irmão Nemias, como no nosso irmão Jônatas, em mim, Senhor, e em todos aqueles que estarão nos assistindo e nos ouvindo. Meu Pai, tira todo o bloqueio das trevas, meu Deus, que tudo aquilo que impede do teu povo compreender as verdades eternas da tua palavra, que tudo isso possa cair por terra nessa noite, meu Pai, porque a tua promessa, que nos últimos dias, o Senhor se manifestaria poderosamente ao teu povo. Então faça isso nessa noite, ó Deus, se manifeste através da nossa voz, através do nosso intelecto e prepare o coração do teu povo, para que eles possam, de espertos, compreenderem os fatos importantes que estão diante de nós, não só no Brasil, mas assim como em todo o mundo. É o que nós te pedimos, ó grandioso Deus, e desde já te agradecemos entregando as nossas vidas e as vidas de todos os nossos irmãos, nas tuas santas e poderosas mãos. Te pedimos tudo isso no nome e nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, como o irmão Luiz Fernandes mencionou, a luta é muito grande, quase que nós não conseguimos hoje colocar esse vídeo no ar, mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. E dadas as circunstâncias em que estamos hoje vivendo, esse hangout será marcante na vida de todos os que acompanharem, e desde já nós nos oferecemos poderosamente nas mãos do Eterno para falar e viver aquilo que nós vamos transmitir nessa noite. Queridos, as notícias recentes são preocupantes. Nunca, nunca na história desse mundo vivemos uma época de total imoralidade, de total mudança nas leis, na composição da sociedade, da mídia, e infelizmente da estrutura religiosa que vemos hoje. Como comentávamos mais cedo com o irmão Jônatas, ele compartilhava também a sua preocupação. Eu queria mostrar algumas das reportagens aqui para os amados, para que nós possamos sentir, o que os olhos não veem, o coração não sente, então nós precisamos sentir um pouco, querido, o que está acontecendo. Em que mundo estamos hoje vivendo? E é lamentável, lamentável, o panorama mundial que hoje, infelizmente, nós temos que retratar aqui nessa oportunidade. E eu vou começar aqui, irmãos, mostrando para vocês essa semana o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque o que acontece lá reflete aqui, e vai ser sempre assim, a partir do momento em que o Brasil espelha os Estados Unidos em tudo, nós vamos ver essas mudanças frequentes a cada vez mais acontecendo. Deus nos ajude. Muito bem, vou compartilhar a tela aqui para os irmãos sentirem um pouco o que choca os nossos corações. Veja aqui, Obama aplaude a decisão da Suprema Corte Americana. O que é isso? Queridos, a realidade é que hoje, Estados Unidos é um país que está legalizando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Os tribunais, o Tribunal Superior, de onde vem a maior intervenção, a maior autoridade já declarou isso ser uma realidade nos Estados Unidos. E diz o presidente de lá, Barack Obama, eu aplaudo a decisão do Supremo Tribunal Federal para derrubar a lei da defesa do casamento. Esta foi a discriminação consagrada na lei, a tratada amoroso, casais gays e lésbicos cometidos como uma classe separada e menor de pessoas. E o Tribunal Federal tem corrigido esse erro e nosso país é melhor para ele. Somos um povo que declararam que são todos iguais e do amor nós nos comprometemos a um, um ao outro, que deve ser igual também. Diz o presidente de lá, o presidente que defende os gays no seu país, esta decisão é uma vitória para os casais que há muito tempo lutaram pela igualdade e tratamento perante a lei e para o casamento de crianças cujos pais vão agora ser reconhecidos justamente como legítimo para as famílias que finalmente vão ter o respeito e a proteção que merecem. Para os amigos simpatizantes que não queriam nada mais do que ver seus entes queridos tratados de forma justa e trabalharem duro para convencer em sua nação e mudar para melhor. Então o presidente está aplaudindo, está batendo palmas porque finalmente a lei de proteção nos Estados Unidos, a união entre homem e mulher já não existe mais. havia uma corrente nos Estados Unidos que defendia que legalmente família é o que se dá entre homem e mulher. Hoje, na atualidade, isso não existe mais nos Estados Unidos, essa última barreira foi derrubada. Aí você diz, mas irmão, isso é lá, nós estamos no Brasil. Infelizmente, queridos, eu tenho que dizer que a distância não é tão grande de Estados Unidos para cá. Todos estão cientes que aqui o casamento homoafetivo já é uma realidade pela força da lei. E já vi reportagens que estão trabalhando que a PL-122, o projeto de lei, que visa criminalização da homofobia, logo, logo, passe na Câmara, seja aprovado pelas instâncias maiores da lei e será uma realidade logo, logo, nesse país, em função dos últimos protestos, das manifestações que tomam as ruas agora com essa proposta também. E o que nós estamos vendo é uma mudança generalizada nas leis. Não só nas leis do nosso país, não só nas leis americanas, mas em todo o mundo. A onda agora é protestar e se conseguir as coisas. E nós sabemos que entre propostas que são legítimas e justas existem também as propostas injustas e ilegítimas e imorais. Basta dizer que a rede podre, esse rei de esgoto que é a Globo, já hoje no seu programa eu pude me indignar ao ver, eles estão promovendo, meus queridos, a banalização do sexo, promovendo lá sexo antes do casamento, promiscuidade, libertinagem, overtinagem, safadeza, perversão. E lá eles estavam fazendo toda apologia, a todo tipo de depravação que você imaginar, meu querido. E não existe mais lei. A lei agora é a lei dos homens, e o que eles quiserem, e o que for da voz do povo, o que for aí que tiver sendo defendido pelos poderosos, pelas massas, pela mídia, vai infelizmente ser uma realidade. E isso não é nenhuma surpresa, porque nós sabemos pela profecia que virão leis injustas de adoração, estão chegando aí leis injustas que vão mexer com a nossa fé, que vão mexer, que vão desafiar o Todo-Poderoso, que vão entrar em choque, em confronto direto com as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, se preparem, porque estão chegando. Infelizmente, eu estou transtornado, porque esse país, meus queridos, já não é mais o mesmo Brasil de sempre. A Constituição Brasileira está mudando, essa Assembleia Constituinte aí, esse plebiscito, que a Presidente está convocando, meus irmãos, isso vai ferir muita coisa da nossa legislação, da nossa Constituição, as mudanças já começaram por aqui. E hoje, para debater esse assunto, tem muito mais informações que eu quero passar para vocês ao longo desse Hangout. Conosco, para debater o assunto, está o irmão Luiz Fernandes, Rio de Janeiro, e o irmão Jonatas Bras, que é de Minas Gerais. Bom, irmão Jonatas, eu vou passar a vez para o irmão Luiz, e em sequência você já entra com as suas declarações, meu irmão. Mas vamos lá, irmão Luiz, mais uma vez, é um prazer tê-lo, e você é uma torre, é também um fundamento forte desse trabalho. Eu queria, irmão Luiz, que antes da gente entrar nas questões lá sobre Israel, nós vamos abordar esse tema com profundidade também, você falar sobre essa mudança que está acontecendo por aqui, em função dos últimos protestos, em função do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, já há alguns anos, e está chegando aqui agora. Vamos lá. Irmão Luiz, pode falar, está sem som, hein? Aperta o botão aí que vai funcionar. Então, irmão Jonas, faz o seguinte, você compartilha um pouquinho aí da tua visão, depois o irmão Luiz compartilha. Ok. É o seguinte, a primeira coisa que eu queria deixar é que nós, cristãos, que somos nascidos de novo, temos um Deus soberano, Deus controla tudo, controla o bem e controla o mal. Ele tem domínio sobre tudo, o bem e o mal. Então, é como diz a palavra de Deus, não devemos ficar espantados, chocados com essas coisas, né? O cristão, quando perceber essas coisas, é para levantar os olhos aos céus, porque está perto a redenção. Sinal que a redenção está próxima, é sinal de esperança para o verdadeiro cristão. Então, a primeira coisa é não ficarmos chocados, você me disse aí que estava até triste com isso, mas não, é motivo para o cristão de alegria, porque é sinal que Cristo está às portas. Então, é sinal de vida eterna, né, o cristão, Deus, há de manifestar os seus juízos. Então, são sinais de esperança para o cristão, essas coisas acontecer. Mas, vamos lá, é um plano complexo, é um inimigo das nossas almas, ele é bem esperto, né, bem ardiloso, né. Então, como diz a escritura, né, não ignoreis os ardidos de Satanás para que ele não vos engane. Satanás é bem elaborado nos seus planos, e numa guerra, igual a gente está nos dias de hoje, como são nas guerras comuns. Você tem que conhecer o terreno, conhecer o inimigo, conhecer suas estratégias, para você ter vantagem sobre o seu inimigo, né. Então, a gente precisa examinar os planos dele, não ficar somente até nas escrituras, só na escritura. A gente precisa ver quais são os planos, o que ele tem feito, o que ele tem deixado de fazer, como ele tem lidado com as nações, líderes das nações e tal. Para a gente saber onde ele está caminhando, os laços que ele está armando contra nós, né. No fim das contas, o laço é para o povo de Deus. Vai ficar só o povo de Deus que vai ser perseguido, então, a gente tem que ficar percebido. Nós estão dormindo, igual eu disse antes aqui, estão dormindo, estão em coisas fúteis, em coisas passageiras, que não tem muito valor, que vão perdendo tempo com coisas da vida. Esquecem que a nossa vida não é aqui, não está de passagem, não está no campo de guerra, a gente não está aqui para passear, nem para curtir, nem para ter muita coisa, não está no meio do campo de guerra. Assim como um soldado não fica pensando em outras coisas no meio do campo de guerra, na batalha, no meio de uma batalha você não fica pensando em entretenimento e outras coisas mais, né. Então, isso deve ser a mentalidade do cristão, não esquecer que ele está no meio de um campo de guerra, um campo minado, que se ele descuidar, ele pode pisar numa mina aí. Então, é aquilo que eu quero dizer, a questão do que está acontecendo hoje no mundo. Meu irmão Neemias, e para todos que estão ouvindo, o que acontece é o seguinte, eles têm um plano elaborado, o que acontece? Nada acontece sem um planejamento, tudo foi planejado antes, essas questões das discussões homossexualismo, aborto, o que acontece? Eu vou explicar para vocês qual é o plano, qual é o plano para fazer essa mudança. O plano chama Plano de Seis Etapas para Mudança de Comportamento. O que acontece? Aí vem a, são seis etapas de adequação da sociedade. A sociedade precisa ser adequada a uma forma de governo. eles não podem implantar um governo sem antes adequar as massas, moldar as massas, são massas de manobra, segundo ele, aos moldes do que eles estão querendo plantar. Então, o que acontece? Não tem esse plano de seis etapas para mudança de comportamento. Como é que lá se transcorre? Vamos ver. Etapa 1. Alguma prática tão ofensiva que nem deveria ser discutida em público é defendida por um especialista respeitado em um fórum respeitado. Eles divulgam um problema, né, e, por um especialista, algum pensador, algum estudioso, dá algo. Expõe aquela ideia, expõe a ideia. Aí, segunda etapa, a princípio, o público fica, o público fica chocado, depois indignado. Aí vem a terceira etapa. No entanto, o simples fato que tal coisa tenha sido debatida publicamente torna-se assunto do debate. Etapa 4. No processo, a repetição prolongada do assunto, chocante, em discussão, gradualmente vai anulando o seu efeito. A pessoa vai ouvindo aquilo, no princípio, fica chocado, na boa, no sexualismo, antes isso, isso no passado era alarmante. anos atrás, mas eles repetem esse assunto continuamente, a gente pode ver debates na TV continuamente, pensadores na televisão, outro debatendo ideia contra, outro a favor, e fica debatendo isso por longo tempo. Na longa exposição das massas, da população a essas ideias, elas começam a ficar conformadas, não ficam tão chocadas mais. Então, o que acontece? Eles querem implantar isso de todo jeito. Já é plano já de implantar essas distorções na sociedade, eles querem enruir essa sociedade. Então, para implantar o plano deles, eles precisam passar por esse processo de adequação das massas. Então, a pessoa fica lá ouvindo toda vez, a gente vê, está até enjoando esse assunto, está até enjoando, está na televisão, você vê, é debate continuamente, agora é homofobia, isso é constante, saturando na gente nessa informação, para a gente acostumar esse assunto. Aí, o que acontece? No processo de repetição prolongado, o assunto chocante já não é tão chocante. Tem discussão, gradualmente, vai anulando o efeito, aquele choque inicial, divulgou-se essa ideia. As pessoas vão ficando mais chocadas com o assunto. Não ficam mais chocadas, quero dizer. Tanto ouvir isso, vai adaptando. não mais indignadas, na etapa 6, as pessoas começam a debater posições para moderar o extremo, ou aceitam a premissa, procurando os modos de atingi-la. Então, já é assim, já está, já chegou a um ponto que é possível aplicar aquilo que eles queriam aplicar, sem muito choque, sem oposição. É o que eles querem, as elites do mundo, que não querem oposição à implantação dos ideais deles, a rua e a sociedade. Então, tem esse plano de seis etapas para mudança de comportamento, que o inimigo inspirou, inclusive, um plano parecido com isso, que tem um filósofo alemão, que é o Abdiordiejo, que ele tem a seguinte tese, a seguinte ideia, que você pode mudar o sistema, mudar uma pessoa, mudar um governo, de seguinte forma, você tem a tese, a tese, por exemplo, a Igreja de Deus, tem o fiel, que a tese, tem a antítese, que é aquele que não tem a Cristo, aquele que está no mundo, e tem a síntese desse sistema. O que acontece? Junta-se a tese, com a antítese, que é o contrário, os dois ficam degladiando por um longo tempo para gerar uma síntese, a síntese é o que eles queriam fazer. E isso que tem acontecido, o que acontece com o capitalismo, o comunismo, o comunismo foi proposital, que é o fundador dos Illuminatis, né, Aron Weishaupt, o que acontece? Ele não sabia como implantar um plano de dominação mundial. Então, ele ficou nessa, como, como, por em curso, um plano para a dominação mundial. Nisso, ele recebeu essas ideias desse filósofo alemão, George Eijo, que tem essa tese aí, essa ideia de tese, antítese e síntese. Por isso que ele fez o, o que acontece? Estabeleceu a derrubada do Kizar Russo, para derrubar o governo kizarista, porque ele também não aprovava a implantação dos bancos centrais, que é controlado pelos Rothschilds, né, o banco da Inglaterra também. E, o que acontece? Eles estabeleceram o comunismo, a União Soviética, para combater com os Estados Unidos, que tem a mesma amplitude geográfica também, eles estabeleceram um contrário, um contrário, para estabelecer o sistema da nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial é uma síntese do capitalismo e do comunismo. O que acontece? Por isso que surgiu a Guerra Fria. A Guerra Fria, por isso que a União Soviética nunca combatia, de fato, concretamente, os Estados Unidos, sempre ficava na ameaça. Por quê? Porque os dois precisavam degladiar continuamente para gerar uma síntese de sociedade. O que quer dizer o quê? Capitalismo com o comunismo degladiando, fascismo. Então, o sistema da nova ordem mundial será o quê? Fascismo. E o fascismo precisou ser trabalhado dessa forma, fazendo alteração na sociedade. A sociedade foi moldada com esse combate contínuo entre comunismo e capitalismo, gerou essa nova ordem mundial. Tanto que veio o discurso de George W. Bush, pai, em 1990, época da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética. O que ele diz ali? A nova ordem mundial está formada. Na questão dos costumes de moldar a população, está formada já. Só falta implantar. Então, ele fez aquele discurso em 1990, logo após essa dissolução da União Soviética, do comunismo, porque ele já conseguiu gerar, de certa forma, esse sistema fascista fazer a cabeça das pessoas para aceitar esse sistema fascista que vai ser o sistema da nova ordem mundial. Muito bem. Para um esquema complexo, um esquema que realmente você tem que esperto deixar claro essa questão que exatamente isso, nada acontece por acaso. Essas manifestações aqui no Brasil, se tudo tem um esquema de moldar a mente das massas para que não haja oposição na implantação da nova ordem mundial. Então, precisa ser de forma lenta e gradual. Obrigado. Maravilha, irmão. Jonathan, você foi nos fundamentos aí, né, do plano e o rádio que você mencionou era um ateísta, né, diga-se de passagem. Ele, dentre outros, satanistas, ocultistas, uma série de coisas aí. Irmão Luiz, temos seu som? Enquanto o irmão Luiz se ajeita, então boa noite para o irmão Fernando, Bartolomeu, bem-vindo. Boa noite, meus queridos irmãos, estão ouvindo? Está perfeito. Perfeito, boa noite, irmão Jonathan, é um prazer te encontrar aqui. Boa noite, irmão Luiz Fernando, boa noite. Boa noite também, irmão Luiz Fernando, irmão Neemias, é um prazer estar com vocês. Gostei muito da divulgação hoje pelo Facebook, irmão Neemias, parabéns a ele, né? E estou aí à disposição para estar fazendo as participações aí, a medida que for me dando oportunidade, estou aqui para de alguma maneira colaborar com esse ringão. Maravilha. Irmão Luiz, temos dois de você aqui. É um irmão gêmeo? Desliga aí uma das janelas, irmão Luiz. Parabéns aí, irmão Jonathan, você falou muito bem aí desse negócio da massificação da informação, muito importante isso que ele falou, né? Eles vão divulgando, divulgando, falando a respeito da mesma informação a ponto de ela ficar desinteressante, né? As pessoas não terem mais interesse, né? Pode ver, isso está acontecendo também com os movimentos, né? Falaram tanto, falaram tanto na questão do movimento social, o povo em cima russa, o negócio agora já está o quê? Baixando, né? E tudo de ruim eles vão implantar de qualquer jeito. Mas primeiro tem que passar por essa etapa, entendeu? Vai implantar de todo jeito, não adianta manifestação, essas manifestações contra aborto, só está ajudando eles, porque eles estão ajudando a divulgar a ideia. E divulgando a ideia o povo se acostuma com essa ideia. Então só está ajudando eles, entendeu? Eu falo uma coisa que... É verdade, com certeza. Mas estamos aí, fala aí, irmão Elias. Viu, irmãos, Jonathan e Fernando, eles chamam aqui na mídia, a mídia controlada, que é a rede esgoto, né? Rede Globo, de a primavera, as ondas de protesto são chamadas de primaveras, primavera brasileira, primavera egípcia, primavera islâmica, primavera... Só falta a primavera americana agora, né? Chegar lá também essa modinha aí. Eu queria falar uma coisa para vocês, até para cair no hangout, uma coisa bem interessante. Vocês sabem que o Brasil admite a pena de morte, você vai achar que é loucura, né? Mas, se você for lá ver na Constituição, talvez muitos que vão assistir vão surpreender nisso. Se houver guerra declarada, a pena de morte é regulada pelo Código Militar. Infelizmente, isso existe no Brasil, está lá na nossa Constituição. Então, eu creio que se uma pessoa ela é dita que ela é contrária ao interesse do Estado e houver uma revolução, entre aspas, aí, e que se for declarada um estado de sítio ou um estado de guerra, pode ser adotada a pena de morte no Brasil. Infelizmente, está lá na nossa Constituição. Irmão Fernando... Já estão falando de lei marcial, né? Esse é o assunto do Hangout, desculpa ter falado isso, mas é que eu achei interessante. Não, tudo a ver. Pode falar, irmão Jones. Não, é... O que eu queria falar? O que acontece? Nos modos que eu acabei de explicar, o plano de seis etapas, o que acontece? Lá nos Estados Unidos existe um... Como se diz? Um sistema de implantação nesses modos que eu expliquei chama PCI OPS, Operação Psicológica. Aí, o que acontece? Aquelas... Aquelas... Terrorismo, aquele terrorismo que aconteceu naquela corrida, né? A última agora, recente. O que acontece? Eles mesmo aplicam aquele problema e o que acontece? Para as pessoas acostumarem com o Estado Policial. Eles precisam de um pretexto para mandar o Exército para as ruas, para as pessoas já acostumarem com o esquema de Estado Policial que vai surgir na nova ordem mundial. Então, eles precisam realizar essa operação. No jargão militar americano, chama PSI OPS. Entendeu? Se vocês quiserem pesquisar depois, é PSY, né? Operações Psicológicas. Eles trabalham dessa forma, para ir moldando, cozinhando o sapo em água morna. Eles estão cozinhando o sapo em água morna para depois poderem estabelecer o Estado Policial. Entendeu? Aqui no Brasil, essas manifestações, não duvido nada, que está sendo usado com esse mesmo princípio, para dar pretexto para colocar a polícia na rua, colocar exército, porque está dando muita confusão, está dando manifestação, está dando destruição dos patrimônios, aí vamos colocar o exército na rua. Esse exército, essa polícia que estão querendo colocar na rua hoje, contra os supostos vândalos que estão na rua hoje, são contra você e contra mim, cidadãos de bem. Mas, eles promovem isso, estão por trás, promovem essa confusão, para ter pretexto para colocar o Estado Policial nas ruas. Isso é contra mim, contra você, cidadão de bem. Mas, eles têm que fazer esse processo de adaptação primeiro. Então, eles criam um problema, entendeu? Criam um problema, ao mesmo tempo, eles vão divulgar a solução que eles queriam colocar e, ao mesmo tempo, vai acostumando as massas, moldando a mente nas massas para aceitar isso mais dócilmente, para não ter oposição contra eles. Então, as pessoas vão ficar dóciles, vão ficar adaptadas aquilo e vão aceitar de bom grado, para não ter oposição. Então, é isso que está acontecendo. Essa é a operação militar que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, vai acontecer aqui, não vi do nada que essas manifestações estão para isso também. Porque lá, é para adaptar a mesma sociedade a esse Estado Policial, que vai acontecer aqui também. Então, é tudo uma jogada só, uma cabeça só que está coordenando tudo isso aí. Nunca teve isso no Brasil, nem nada, mas isso está de acordo com os planos, está de acordo com as metas, planos que eles têm. Nos Estados Unidos, já está adiantado isso, e não duvido nada que eles desencadearam essas manifestações aí, para ter pretexto para o Estado Policial que está por vir. Bom, muito bem. Irmãos, vamos começar desenvolvendo a questão aqui da lei marcial. lei marcial. Bom, os Estados Unidos já estão se preparando plenamente para o que nós chamamos de lei marcial. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, queridos, mas eu pediria que os queridos que vão ver essas informações realmente tenham maturidade, que vocês tenham bom senso. Aqui não há nada de sensacionalismo, nós estamos apenas querendo transmitir a realidade, os fatos. E eu gostaria de mostrar para vocês na prática o que significam leis marciais que hoje já existem nos Estados Unidos, são realidade, e como seriam aqui no Brasil. E eu não queria aqui fazer sensacionalismo, eu quero que os amados se fortaleçam, leiam as escrituras primeiramente, e depois reflitam com sensatez, com equilíbrio, para que nós possamos ir chegando ao fundo de toda a verdade. Enquanto o irmão Luiz Fernandes se apronta para voltar, quando você, irmão Luiz, tiver tudo certo, você avisa para a gente. Mas eu vou adiantar aqui algumas informações, vou compartilhar a tela com vocês aqui, que vocês possam acompanhar um pouquinho que tem chamado da nossa atenção ultimamente, e de pressionar, meus queridos. É uma coisa que antes era impensada, mas infelizmente já está chegando. E nós vamos ver o que o governo americano está preparando já lá no país. estava até com a notícia aqui engatilhada sobre as medidas que eles vão tomar quando houver necessidade naquele país de agir em função do que eles já estabeleceram em lei. Segundo o que eles já estabeleceram lá. Deixa eu ver aqui, eu estou localizando aqui as informações. e lá fala de uma série de coisas como guilhotinas sendo compradas aos milhares, os queridos já ouviram falar das munições que eles se abasteceram agora. Já ouviu falar, irmão, Neemias, bala oca, munição de bala oca, 30 mil guilhotinas, vagões, presídio, 400, 500 mil caixões, com a capacidade de 4 pessoas cada um, 500 milhões de caixões. Imagine só, irmão Jô, olha aqui. Esse vagão de presídio. 30 mil guilhotinas. Espera aí, o que faz uma guilhotina, minha gente? Corta a cabeça. Ei, rapaz, parece que o Apocalipse está aqui se cumprindo, porque o Apocalipse 20, verso 4, relata de servos fiéis do Altíssimo que não aceitaram a marca da besta e foram degolados. Olha aí, uso de guilhotinas para fins governamentais, foi feito lobby, vocês estão vendo aí na tela, então? Sim, estão vendo. Ok, para, aprovada nos Estados Unidos, a informação que recebemos é que 15 mil são atualmente armazenadas na Geórgia, 15 mil em Montana. as decapitações para o muçulmano significa, hoje, para nos dessensibilizar contra as decapitações do governo dos Estados Unidos do futuro? Você vai no YouTube... Não é aquele que eu expliquei. Exatamente. Você vai no YouTube, Jônatas, irmão Fernando, Luiz Fernandes, irmãos e amigos, você vai no YouTube, você vê os vídeos mais horripilantes possíveis de pessoas civis sendo decapitadas hoje na Síria, nos países muçulmanos, com a maior frieza do mundo e é uma coisa comum, comum lá. Vamos lembrar isso. Aqui, isso aí começou com... O que que estão querendo? Estão educando primeiro as crianças. Estão começando com as crianças. Você pode ver nos jogos, jogos de computador, como são terrívelmente violentos. Recapitações constantes e assassinato, é só isso, o tema de jogos hoje, ocultismo. Então, eles começam pelas crianças, que eles querem, né, dessensibilizar, quanto mais cedo, melhor. Então, isso há muito tempo já começou nos jogos, nos filmes, nos desenhos. Você faz uma comparação dos desenhos dos jogos de hoje com os jogos do passado, desenhos, você vê uma tremenda diferença, né, no conteúdo. Com certeza. Começou muito tempo. Isso é Ted Gunderson, ex-agente do FBI, que trouxe essas informações à tona, que se chama de whistleblower, né, o cara que entrega lá os outros. Pense nisso. Por que o governo dos Estados Unidos precisa de 30 mil guilhotinas e rodadas de mais de 600 milhões de balas de ponta oca? Existem mais de 800 campos de prisioneiros nos Estados Unidos, totalmente operacional e pronto para receber prisioneiros. e aí vai, existem mais de 800 campos, né, de prisão, concentração, digamos assim, totalmente operacionais e prontos para receber prisioneiros. Eles são todos dotados de pessoal e mesmo cercados por guardas em tempo integral, mas no momento estão todos vazios. Estes campos são para ser operados pela FEMA, que é a agência de emergência federal, né, de manuseio da emergência federal. Lei marcial deve ser implementada nos Estados Unidos e tudo que seria necessário é uma assinatura presidencial em um anúncio e a assinatura do procurador-geral sobre um mandado ao qual está anexada a uma lista de nomes. Pergunte se você realmente deseja estar na lista. Ainda tem gente que quer ir lá morar. Meu pai. Programa Rex... Sim, pode falar. Eles estão fazendo, ouvi falar o tal de Ted Goodson, exagente do FBI, parece que ele informou que estão fazendo uma lista com três cores, parece que ele está vermelha, amarela e azul. Eles vão qualificar os indivíduos aí. Parece que vermelha são líderes, são nós que estão divulgando o problema, são aqueles que estão liderando as massas na informação e esses líderes vão ser listados na lista vermelha, vão ser mortos. Tem a lista azul, parece que são aqueles que estão adquirindo a informação, são os ouvintes desses líderes. Serão presos ou mortos e tem a lista que parece que é amarela. A lista amarela é pessoas que estão desligadas da realidade e não estão a par dessas coisas, serão doutrinadas. Já ouvi falar uma coisa assim, que estão preparando uma lista de um dossiê das pessoas, já monitorando nós para começar a caçar esses aí, com essa lista que você está falando. Irmão, olha, não é para assustar ninguém, não é para causar sensação, porque isso aqui é um negócio muito sério. O Daniel foi até convidado, estava perguntando, irmão, e no Brasil já tem alguma coisa nesse sentido? O irmão Fernando estava falando já alguma coisa, né, irmão Fernando? Que é necessário para que você isso como é. Eu até acho interessante, porque eu tenho um advogado que trabalha comigo e ele disse que isso nunca vai acontecer. Por causa da soberania, eu disse, querido, a soberania dos Estados a nível internacional, hoje em dia ela já é muito questionável, entendeu? Então, querendo ou não, quando foi implantado o governo mundial, não vai existir mais fronteiras, não vai ter esse negócio que o Brasil é um Estado soberano, não, é contrário ao sistema, eles vão pensar aqui e vão levar para os Estados Unidos, eu sei que é uma loucura dizer isso hoje, isso parece uma loucura, mas eles vão pegar e vão levar, entendeu? E vão levar e vai para a guilhotina e vai para o campo da ferma e infelizmente isso vai ocorrer, né. Agora a questão da pena de morte é bem interessante, porque existe uma brecha na Constituição que se for para por crimes militares ou situações de crimes militares, é possível sim, já a Constituição prevê que é possível a aplicação da pena de morte. Claro que hoje isso não está em uso, nós não estamos em estado de guerra, não estamos nem em estado de síntese, mas já existe a previsão legal, existe uma brecha legal onde isso possa vir a ser colocado em prática. Misericórdia. Olha, irmãos, aqui diz, programa Rex 84 foi estabelecido no raciocínio que se um êxodo em massa, veja só, em grande massa, de estrangeiros ilegais cruzarem o México ou Estados Unidos nas fronteiras, seria rapidamente arredondados e detidos em centros de detenção pela FEMA. Rex 84 permitiu muitas bases militares serem fechadas e para ser transformadas em prisões. A operação Splice Cable em Garden Plot e Garden Plot são os dois subprogramas que serão executados assim que o programa Rex 84 é iniciado para o fim adequado. Garden Plot é o programa para controlar a população. O Splice Cable é o programa para uma aquisição ordenada dos governos estaduais e locais pelo governo federal. FEMA é o braço executivo do estado policial que vem e assim dirigisse todas as operações as ordens executivas presidenciais já listadas no registro federal também fazem parte do quadro jurídico para esta operação. Veja só, queridos, a ordem executiva 10.990 permite ao governo assumir todos os modos de transporte e controle de rodovias e portos marítimos. A ordem executiva 10.995 permite que o governo apreenda e controle os meios de comunicação todos, inclusive a internet. A ordem executiva 10.997 permite que o governo assuma energia elétrica, o gás, o petróleo, combustíveis e minerais. A ordem executiva 10.998 permite que o governo aproveite todos os meios de transporte, incluindo pessoais, carros, caminhões ou veículos de qualquer tipo e controle total sobre as rodovias, portos e vias navegáveis. A ordem executiva 10.999 permite ao governo assumir todos os recursos alimentares e fazendas. Veja só, são muitas aqui, eu vou ler só as principais, devido ao tempo muito escasso. Mas muito bem, a ordem executiva 11.001 permite ao governo assumir todas as funções de bem-estar da saúde, educação e formação. A ordem executiva 11.051 especifica a responsabilidade do cabinete do planejamento de emergência e da autorização para colocar todas as ordens executivas em vigor em épocas de aumento das tensões internacionais e de crise, veja bem, crise econômica ou financeira. A ordem executiva de número 11.049 atribui em função de prontidão de emergências federais, departamentos e agências, consolidando 21 ordens executivas operativas emitidas ao longo de um período de 15 anos. Minha gente, vou ler mais essa aqui, a última, permite, a ordem 11.921, permite que a agência federal de preparação para emergências para desenvolver planos para estabelecer controles sobre os mecanismos de produção, distribuição de fontes de energia, salários, olha aqui o sistema econômico, não comprar, não vender, crédito e do fluxo de dinheiro na instituição financeira dos Estados Unidos em qualquer situação de emergência indefinida. Ele também prevê que quando o estado de emergência declarado pelo presidente, o Congresso não pode rever a ação por seis meses. E aí? E aí, meus queridos? É uma realidade ou não? Como o tema do nosso Hangout foi proposto, nós vamos falar sobre essas leis marciais que vão chegar ao nosso Brasil, ao nosso país. E vocês já devem estapar que a presidente do nosso país convocou uma assembleia constituinte, plebiscito, onde eles vão propor algumas mudanças no nosso sistema. Alô, um, dois, três, alô. Pronto, irmão Luiz, está funcionando. Ô, meus irmãos, olha, eu estou de joelhos aqui, meus irmãos, no misto de oração e no misto de técnico. Olha, vocês estão me ouvindo? Tô, claro, sim. Tô, muito, irmão Luiz. Deixa eu concluir aqui o que eu estava fazendo. Olha, eu sabia que alguma coisa ia acontecer, meus irmãos, eu sabia, porque quando o irmão comentou o tema do Hangout, em seguida, eu fui orar. e a gente sabe que a internet hoje ainda é um tremendo instrumento que Deus nos permite usar enquanto é dia para que possamos, eu tenho até medo de mexer aqui no meu computador, já testei todos os computadores que eu tenho aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar. Não mexe mais não, porque o áudio está bem bom. Não mexe mais. Bom, eu queria pedir para os nossos irmãos que estão nos ouvindo que se não estivessem, que pegassem as suas Bíblias, na medida que Deus Ele se apresenta em nosso meio e na medida que nós desaparecemos, João pedia para diminuir, eu peço para desaparecer. Então, com isso, Deus, Ele encontra espaço para poder falar o coração do seu povo, dos seus filhos. Então, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo, peguem, pelo amor de Deus, a palavra de Deus. Eu queria ler um texto aqui para os irmãos e queria fazer um comentário. Eu, graças a Deus, acompanhei tudo que os meus irmãos estavam comentando. o irmão Neemias é um grande pesquisador e nós temos que aproveitar isso porque, conforme eu estava ouvindo aqui, apesar de estar tentando fazer a conexão do áudio, eu estava ouvindo o irmão citando as leis que facultam hoje ao Estado americano ser um usurpador, inclusive das propriedades privadas. ou seja, o alcance do governo não é apenas no meio público, mas o governo americano hoje já tem leis assinadas que permitem ao governo americano tomar posse de propriedades privadas. Então, bom, eu acho que já deu tempo dos nossos irmãos terem pego a Bíblia e eu queria ler para os irmãos o texto que se encontra em Êxodo 34 versículo 5, a partir do versículo 5. Êxodo capítulo 34 a partir do versículo 5. Bom, no versículo 4 Deus pede que Moisés pegue as duas tábuas de pedra que ele tinha quebrado, Moisés recebeu das mãos de Deus os dez mandamentos e ao descer do monte Sinai vendo que o povo estava completamente apostatado adorando o bezerro de ouro Moisés ficou tremendamente indignado e quebrou as tábuas da lei representando a quebra que o povo tinha feito com o próprio Deus. então Deus ele pediu que Moisés novamente lavrasse duas tábuas de pedra e levasse novamente ao cume do monte Sinai para que Deus escrevesse as leis. eu lembro que o nosso hangout começou falando de leis nós sabemos que enquanto está no plano subjetivo a gente não vê gravidade nas coisas mas a partir do momento que são assinadas as leis nós vemos que essas leis facultam de fato de verdade que o governo se torne um usurpador e possa agir com tirania sobre o povo então já que começamos falando de leis eu queria relembrar aqui a lei máxima que opera em todo o universo não apenas no nosso planeta mas opera em todo o universo então vamos ler então o versículo 5 está escrito tendo o Senhor descido na nuvem ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor meus irmãos a palavra nome em hebraico significa caráter quando Deus proclamou os 10 mandamentos para Moisés a Bíblia diz que ele estava proclamando o seu próprio nome o seu próprio caráter e nós vemos que hoje o mundo está trabalhando nas sombras a partir do império americano e se estenderá por todo o mundo em fazer leis draconianas que levarão a humanidade inteira a ficar de joelhos diante de Satanás irmão Luiz explica o que é esse termo draconianas meus irmãos draconiano é um termo aonde é tudo que é feito com a analogia desse termo é algo que nos remete a tirania nos remete a maldade a malícia a a a a a no caso da lei são leis como está em Apocalipse 13 que o cordeiro nós sabemos que lá em Daniel nos mostra que um animal representa uma nação a bíblia ela revela os seus próprios símbolos proféticos então animal em profecia significa nação então quando Apocalipse 13 fala de um cordeiro fala de uma nação que nasceu com os princípios do cordeiro e nós sabemos que é o cordeiro de Deus como João disse exclamou eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o cordeiro é uma analogia para Jesus Cristo então o cordeiro essa nação de Apocalipse 13 ele é simbolizada pelos Estados Unidos da América e lá em Apocalipse 13 diz que o cordeiro falaria como dragão ora como que uma nação fala uma nação fala através das suas leis uma nação não tem boca ela se expressa pelas suas leis e é justamente que nós estamos contemplando nesse momento o cordeiro que é os Estados Unidos promulgando leis draconianas leis que levarão a tirania a partir da América a todo mundo é com você meu irmão Nemias perfeitamente queridos vocês devem tapar todos vocês das mudanças que a presidente em virtude dos últimos manifestos das últimas protestas grandes comoções nacionais que ela vai propor e vocês estão inteirados do que significa realmente essas mudanças para mim você como cidadãos para nós como povo do eterno remanescentes o povo chamado levantado pelo criador nesse momento da história da terra para se posicionar vocês sabem o que significam isso essas mudanças que vão ser propostas na nossa constituição vai mexer com o sistema da legislação até o sistema eleitoral vai ser mexido agora com a maior profundidade estão pensando em acabar em dissolver coligações partidárias estão pensando em modificar vários dos quesitos de votação e sem falar queridos que já as brechas estão preparadas para outras mudanças que virão aí pronto PL 122 as margens de ser aprovada que criminaliza homofobia nesse país a a questão da liberdade de expressão vai ser cada vez mais diminuída porque vai ser contra a lei falar de certas convicções espirituais convicções religiosas o controle da internet que já nem se fala já foi perdido há muito tempo estava vendo uma reportagem essa semana que o Windows o sistema operacional Windows ele está totalmente já monitorado controlado já foi entregue de bandeja não tem mais como se reverter a situação de controle então queridos é alarmante de fato é alarmante eu estou aqui com uma série de notícias que eu tenho recebido sobre o que vai acontecer aqui no Brasil bom no meio de tudo isso tem essa guerra entre evangélicos e os ativistas gays no meio dessa confusão também existe uma espécie de ascensão católica romana no nosso país não sei se vocês perceberam mas os protestos estão sendo defendidos e apoiados pelo sistema católico romano nesse momento à medida em que se espera a chegada e a visita do seu líder máximo na figura do Papa dos pobres sim mesmo essa manifestação contra homossexualismo entre evangélicos e católicos tem dois subjetivos quais são uma é aquela divulgação igual te falei está divulgando o problema e vai servir de pretexto também eles vão falar olha lá é homofobia também estão protestando contra nós de novo é homofobia vamos implantar essa lei logo então isso aí os evangélicos estão ajudando mesmo ele tendo intenção boa de combater esse mal eles estão ajudando eles não tem conhecimento do inimigo porque o inimigo é muito argiloso muito esperto então eles estão acabando ajudando eles estão ajudando eles estão querendo combater mas estão ajudando porque estão ajudando a divulgar estão dando mais pretexto estão protestando contra nós homofobia vai está empurrando vai provar isso mais rápido é gasolina na outra aqui outra é o diálogo inter-fé o ecumenismo diálogo inter-fé esse 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 tema de luta que está envolvendo evangélicos e católicos lá teve até manifestação no rio em são paulo que é uma grande um evento tinha católicos lá deputados tinha evangélicos lá grandes pastores silas na faia várias pessoas lá o que acontece esse é um exemplo de diálogo inter-fé é uma causa eles estão juntando católicos e cristãos e uma causa nobre entendeu uma causa nobre então está servindo a dois propósitos a esperteza do inimigo é dois propósitos propósitos que estão sendo servidos essas manifestações aí esses dois princípios são dois estão trabalhando em duas frentes e os evangélicos estão ajudando nisso inconsciente porque eles não sabem o que estão fazendo não conhecem o inimigo não tomaram conhecimento do inimigo então está ajudando a divulgar o problema para a sociedade acostumar com esse problema para não estranhar mais o homossexualismo o aborto também está ajudando no diálogo inter-fé então está ali cristãos e católicos juntos ali nessa manifestação terrível então é muito complexo você tem que desmembrar para você ver o que é o trem que é terrível então estão caminhando não sabem para onde estão caminhando os evangélicos estão cegos estão cegos estão passando por um processo de transformação eles assinaram o documento em 2006 chama Christian Church Together que é todas as igrejas cristãs juntas foi assinado com 34 denominações diferentes com a igreja católica assinaram esse documento em 2006 entendeu e tem um outro documento que eles assinaram parece que em 94 não estão lembrados agora fugiu que é cristãos e católicos juntos na evangelização do mundo então já tem dois documentos já assinados isso aí é cumprimento das escrituras e eles estão caminhando não sabem para onde estão caminhando estão cegos então eles estão trabalhando para o inimigo infelizmente e é isso aí e vamos estar de olhos bem abertos né irmão João na vinda do Papa aí vamos ver como vai ser a recepção dos evangélicos o comportamento das lideranças em torneios irmão Fernando Bartolomeu eu não eu até gostaria de falar o seguinte nós quando nós tratamos da questão do Vaticano nós temos que lembrar que além da questão religiosa ele também é um Estado independente então temos que sempre tratar a questão política e o Papa ele reúne em si essas duas funções ele é chefe de Estado e ele é chefe da Igreja da Igreja Católica Romana então imagina querendo ou não ele vem aqui fazer o Papa dele religioso mas ele também vem para representar um Estado que é o Estado do Vaticano que é um país independente é o dono que está lá dentro da Itália então veja bem ele como um membro de um Estado independente de um Estado internacional ele tem que fazer uma política de boa vizinhança claro que aí ele não iria dizer nada contra o movimento do Brasil até porque a gente sabe que o interesse dele é promover essa união para levar a cabo o ecumenismo ah, vamos somar as nossas diferenças vamos ver o que nós não acordamos mas vamos ficar debaixo da bandeira do amor que vamos tentar nos entender assim mesmo mesmo que isso seja tradição humana mesmo que isso seja travou um pouquinho aí travou um pouquinho aí irmão Fernando repete a última não eu estava dizendo mesmo que o Papa fará isso mesmo que seja seja de uma forma de demonstrar o interesse na defesa de só de um interesse político de um interesse religioso mas uma forma de colocar todos os demais grupos evangélicos e todos os demais mas com uma única bandeira alegando que é o amor o amor ao próximo mesmo que isso seja contra a maior lei que existe conforme disse aí nosso irmão Luiz Fernandes que são os próprios mandamentos que o nosso Deus instituiu ok irmãos eu queria agora falar um pouquinho do que o irmão Jantas já colocou os passos as etapas e eles vão ter que usar uma coisa chamada false flag você conhece né Jantas esse termo false flag falsa bandeira flag isso é um ataque de falsa bandeira exatamente isso um ataque de falsa bandeira ou seja é uma é uma é um evento catastrófico um ato terrorista um acontecimento seríssimo que aparenta ser uma coisa mas que ele é utilizado para ser usado como pretexto pra que? pra essas leis injustas pras leis marciais queridos a história está repleta desses falsos flags dessas falsas bandeiras e olha o que que tem aqui olha o que que encontrei aqui vou compartilhar com os irmãos e aqui diz assim ó o que que Bush Obama e Hitler tem em comum? algumas citações de todos os tempos Adolf Hitler dizia o terrorismo é a melhor arma política é para levar as pessoas mais difíceis deixa eu botar no inglês aqui porque aí fica ok terrorismo é a melhor arma política pois nada leva ao povo a se endurecer mais do que o medo da morte súbita olha aí Adolf Hitler Joseph Stalin dizia que o caminho mais fácil para ganhar o controle da população é levar adiante atos de terror o clamor público por tais leis é é feito quando a segurança pessoal for ameaçada olha aí tudo isso aqui é história James Madison presidente dos Estados Unidos se a tirania e a opressão viesse a esta terra seria sob o disfarce da luta da luta contra um inimigo estrangeiro tudo menos América tem que ser um inimigo estrangeiro tem que ser um bilado tem que ser um terrorista tem que ser alguma coisa estrangeira não de dentro do país que lá dentro só tem os heróis não tem vilão não bom tem um camarada aqui que eu não sei nem pronunciar esse nome aqui eu vou para os mais conhecidos aqui Brzezinski 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 muito bem meu nome é isso sim eu queria citar um não sei se vocês conhecem o livro Protocolo do Sábado de Sião é o plano político que foi escrito há mais de 100 anos escreveram documentaram os planos da elite eles mesmo o movimento sionista que são dos liminates eles documentaram neste livro todos os seus planos políticos sociais econômicos são tudo lá então aquele ali é até um trecho inclusive os irmãos podem até adquirir essa literatura é muito difícil de achar você acha em sebo por aí já chamou Protocolo do Sábado de Sião o documento oficial deles que foi escrito no modelo de difamação judaica para ser justamente isso proibido desacreditado os planos deles foram escritos concebidos de forma a ser desacreditado pela forma como foi escrito como uma espécie de antissemitismo mas está aqui o plano de Israel é esse procura adquirir essa literatura que vocês vão saber o que está acontecendo eu vou ler um trecho num texto aqui do Protocolo sobre o terror eu tenho já li é muito bom também recomendo eu tenho o livro inclusive é aqui ó é preciso ter em vista que os homens de maus instintos são mais numerosos do que os de bons instintos por isso se obtém melhores resultados governando os homens pela violência e o terror do que com as discussões acadêmicas cada homem inspira o poder cada qual se pudesse tornaria ditador ao mesmo tempo poucos são os que não estão prontos sacrificar o bem em geral para conseguir o próprio bem então está aí o que o irmão Luiz você comentou sobre o terror então é está aqui escrito aqui no documento deles eu vou ler outra parte aqui rapidinho só vou ler um outro pedaço aqui ó as massas são rebanho de carneiros e nós somos os lobos e bem sabeis o que acontece aos carneiros quando os lobos penetram no redium fecharão ainda os olhos sobre tudo mais porque nós lhes prometeremos restituir todas as liberdades confiscadas quando se aquietarem os inimigos da paz e os partidos forem reduzidos à impotência é inútil dizer que esperará muito tempo e se recua passado quando viesse nosso reinado nossos oradores raciocinarão sobre os grandes problemas que emocionam a humanidade para levá-la afinal ao nosso regime salutar quem duvidará então que todos esses problemas foram inventados por nós de acordo com um plano político que ninguém adivinhou durante séculos protocolo sábios e cião fim do protocolo 13 Irmão Nemis pode ir pode falar Irmão Luiz meus irmãos eu acho que a maior evidência da hegemonia americana sobre o mundo nós estamos presenciando nesse momento nós vimos que o técnico de informática da CIA inconformado com a tirania e a escuta ilegal do governo americano não só sobre a América mas sobre todo o mundo porque ele já denunciou essa escuta sobre a Europa particularmente sobre a Inglaterra e você vê que a própria Europa conhecedora disso sabendo que está sendo vigiada monitorada 24 horas a própria Europa não deu asilo político para ele então com isso nós podemos medir a profundidade e a grandeza dos tentáculos do império americano sobre todo o mundo ele simplesmente não teve asilo aonde ele denunciou que a América tem alcançado a nível de escuta agora uma coisa meus irmãos que eu acho muito importante o Jônatas ele nos relatou não só agora mas desde o princípio do programa quando ele comentou sobre tese antítese síntese a regra de três o dualismo de Hegel então nós vemos que isso é uma técnica utilizada por Satanás se colocando nos dois lados da questão inclusive para fazer avançar sua agenda como ele bem colocou em relação a questão do homossexualismo ele coloca o problema que é na verdade o pecado do homossexualismo incentivando isso em corações distantes do Senhor Jesus as pessoas partem para essa prática não só partem para essa prática mas se acham no direito de institucionalizar o pecado legislando leis a respeito de casamentos homossexuais e por aí vai por um outro lado ele levanta um clamor daqueles que se acham entendedores do que está acontecendo o povo evangélico assume essa bandeira logicamente não é errado falar contra o homossexualismo não é errado é pecado mas o que o povo evangélico não percebe é que com isso está avançando uma agenda aonde o mundo católico e o mundo evangélico se estreita e se une por uma boa causa no sentido de a cada dia estarem mais unidos através do ecumenismo que o próprio homossexualismo tem permitido né agora só para finalizar essa minha fala o que eu acho importante a gente ressaltar é que nós você meu irmão Neemias você meu irmão Jônatas você meu irmão Fernando e aqueles que estão nos ouvindo nós não temos que simplesmente constatar tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos e denunciar isso é pouco meus irmãos isso é muito pouco o que nós temos que fazer é entender que tudo isso está correndo em paralelo ao julgamento está tendo um julgamento nós estamos no período do selamento nós estamos vivendo o período do selamento e a finalização do período do selamento é terem dois grupos distintos um grupo que está sendo preparado para receber e aceitar a marca da besta e um outro grupo que não só está atento a tudo isso que está acontecendo e está sendo conhecedor de quem está por detrás de toda essa maldade seja ela pela tirania seja ela pelo pecado avançando mas esse outro grupo não apenas está entendendo o que está acontecendo mas principalmente principalmente está se preparando se preparando como se preparando se separando do pecado se consagrando a Deus se preparando a nível do regime alimentar se preparando internamente falando nós vemos que Jesus Cristo é o noivo e ele está vindo para a sua noiva e essa noiva ele está se preparando porque ao final desse encontro magistral ela vai estar sem mácula ela vai estar sem ruga e sem coisa semelhante então simplesmente constatar que o mal que o pecado e que satanás tem avançado sobre o mundo com o seu poder tirânico muito mais do que está desperto em relação a isso é nós estamos provocando ou permitimos que Deus provoque dentro de nós a verdadeira revolução que é hoje eu como ser humano hoje eu como cristão hoje eu como pai hoje eu como esposo está um pouquinho melhor do que ontem porque a cada dia está mais próxima a vinda do meu salvador e ele vai disposar essa igreja que está nesse nível de santidade então nós temos que estar despertos para as coisas que estão acontecendo externamente falando porém internamente nós temos que estar vivenciando essa mudança essa formação do caráter de Cristo a cada dia em nós é isso que nós temos que estar atentos ok é com você meus irmãos maravilha irmão Luiz Fernandes muitas pessoas podem se perguntar nesse momento em face de todas essas questões o que devemos fazer aí a nossa preparação pessoal a nossa nosso empenho em preparar outros e irmão Luiz ele foi bem abrangente eu gostei muito das colocações aí do aspecto alimentar do aspecto pessoal espiritual consagração o aspecto de rompimento com o pecado com as maldades desse mundo podre e à medida em que o injusto vai se se sujando o ímpio vai cometendo mais impiedade e injustiça o criador terá um povo um povo remanescente que apesar da corrupção quase que generalizada vai se recusar a dobrar os seus joelhos perante a falsa adoração perante os apelos do demônio perante as injustiças que vão tomar conta até que o cálice da misericórdia do eterno se encha e ele tenha que despejar sua ira é isso que vai acontecer realmente nós estamos caminhando para esse desfecho apocalíptico e uma coisa impressionante irmão Luiz você comentando e os irmãos comentando me veio à tona uma coisa irmão Jantas começou falando da questão do povo despertar você vê 30 mil guilhotinas você vê milhões de balas você vê lei marcial você vê as mudanças a guerra civil explodindo no nosso país e todo mundo dormindo todo mundo com expectativas efêmeras seculares meu querido vamos acordar vamos acordar nós temos que se preparar para a vinda do reino do eterno o reino do eterno está às portas olha o que Apocalipse diz aqui Apocalipse 19 interessante ele diz aqui no verso 7 regozijemos está esperando que a sua noiva se apronte a demora não está na ação divina mas sim na preparação do povo porque realmente essa preparação está em atraso nós temos que despertar nós temos que buscar fazer parte de um remanescente de uma elite irmão Neemias olha o que está escrito aqui na segunda epístola de Pedro versículo 10 quadrunando com aquilo que o irmão está falando muitas pessoas elas não lê a Bíblia a verdade é essa não lê a Bíblia né e eu acho que o que vai fazer toda a diferença eu acho não eu tenho a mais absoluta certeza que o que vai fazer a completa diferença nesses últimos dias é a palavra de Deus é por isso que ele é tão perseguida é por isso que ele é tão denegrida é por isso que ele é tão desprezada meus irmãos não se enganem ela é o único instrumento que pode provocar a mudança verdadeira em nós tanto que eu queria que os irmãos abrissem antes de abrir em Pedro vamos abrir lá em Efésios Efésios 5 25 meus irmãos olha que coisa interessante irmão Luiz pois não meu irmão irmão Luiz me permite enquanto localiza o Efésios pode falar ele tocou num ponto muito importante o irmão em mim tem um vídeo que ele até produziu aquele do ocultismo o irmão em mim ele e ali fala de alguém que se envolveu com ocultismo durante muito tempo e ele e assim isso que tu colocasse é muito importante irmão Luiz porque uma das estratégias de satanás é destruir a bíblia sem queimá-lo entendeu então isso é o que ele vai querer fazer para o final do tempo é tirar toda a credibilidade do ator o teu posicionamento é muito importante mesmo Amado porque isso é a estratégia de inimigo é tirar toda a credibilidade da palavra de Deus para que as pessoas não sigam mais ela como algo que é dado pelo criador para as nossas vidas me desculpe aí o comentário mas é o que eu achei pertinente estava bem em cima do tema que estava tratando Amém irmão Bom Efésios 5 27 se os irmãos puderem abrir comigo ali diz o seguinte inclusive meus irmãos de toda a palavra de Deus Efésios 5 27 foi o versículo que mudou a minha vida mudou completamente Efésios 5 27 foi um tijolo que caiu na minha cabeça uma bomba atômica uma bomba nuclear eu saí da morte para a vida simplesmente esse versículo ele saiu da Bíblia e ele ficou dentro da minha cabeça e eu vou ler para os irmãos está escrito para a apresentar a si mesmo nós vemos que aqui quem vai efetuar essa mudança na igreja é Cristo simplesmente nós temos que permitir não é pela força do nosso braço nem pela nossa inteligência então para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula sem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito irmão Neemias irmão Jônatas e irmão Fernando quando eu li isso aqui eu caí para trás essas palavras saíram da Bíblia elas ficaram estampadas como se fossem ante o dó na minha cara porque isso foi um espelho quando eu li isso aqui eu falei nossa essa igreja que Jesus está vindo buscar mas eu estou cheio de mácula eu estou cheio de ruga eu não sou eu não não sou nem de longe o que essa igreja é mas é essa igreja que Jesus veio buscar e eu quando olhei para a congregação aonde eu frequentava eu falei nossa mas essa realidade bíblica é completamente diferente das pessoas que eu estou vendo aqui na igreja e aí quando bateu o desespero o Senhor Jesus Cristo virou para mim e falou assim calma calma tem solução para você eu falei não tem Senhor não tem solução para mim o meu quadro é completamente diferente desse eu estou perdido ele falou calma meu filho leia o versículo anterior eu falei ah Senhor nada pode me salvar leia o versículo anterior e o que eu fiz eu li o versículo anterior e estava escrito lá para que a santificasse tendo apurificado por meio da lavagem de água pela palavra eu falei nossa isso é a solução Luiz você tem que abrir mão da religião você tem que abrir mão do teu líder você tem que abrir mão da cartilha da tua denominação e você tem que começar a ler a bíblia por você mesmo porque eu vou virar essa igreja sem mácula eu vou virar essa igreja sem ruga pela lavagem da palavra de Deus irmão Neemias é como se eu tivesse pegado a palavra de Deus colocasse em cima da minha testa da minha cabeça e ter visto nela uma ducha e a partir daquele dia eu comecei a me lavar comecei a me lavar comecei a me lavar eu comecei a acordar todos os dias às quatro horas da manhã para ler a bíblia e eu comecei a ser lavado meu irmão eu comecei a entender o que Deus esperava de mim e eu comecei a ver que os pecadinhos de estimação que eu tinha acalentado há tantos anos eu poderia abrir mão deles eu poderia pegá-las e jogá-las no lixo porque ao contemplar Cristo na sua palavra eu percebi que ele ia me transformando e ao me transformar eu via que eu não estava tão preso ao pecado que infesta esse mundo como eu estava anteriormente então isso foi provocando uma mudança na minha vida e essa grande mudança que Satanás quer impedir que aconteça na vida da cristandade porque o irmão comentou ainda há pouco a respeito do povo remanescente e eu acho que é o momento perfeito de nós ingressarmos no assunto de Israel do povo remanescente porque Deus ele tem o seu remanescente a Bíblia diz que ainda que o povo de Israel fosse como a areia do mar meus irmãos os irmãos conseguem contemplar essa imagem da areia do mar os irmãos tem uma ideia uma vez o meu filho ele está na universidade uma vez que há uma prova para ele na universidade mandando que ele calculasse quantos grãos de areia tem numa praia de x quilômetros quadrados meus irmãos é uma imensidão de grãos de areia e a Bíblia diz o que? que ainda que Israel fosse como os grãos de areia apenas o remanescente seria salvo então Deus tem o seu remanescente e talvez seja o momento onde nós podemos fazer a transição na nossa apresentação começando começamos falando das leis draconianas aplicadas ao mundo né e o irmão Neemias comentou do remanescente e talvez seja o momento de adentrarmos agora nesse assunto irmão Neemias é com você meu irmão ok maravilha o apocalipse descreve amados quem será o povo remanescente que sobreviverá a esse processo nós chamamos de nova ordem mundial religião ecumênica mundial o sistema monetário mundial banco central da nova ordem mundial e no apocalipse capítulo 14 eu vou compartilhar a tela com os irmãos nós temos aqui a descrição desse povo remanescente quem é o remanescente do eterno não significa dizer uma determinada denominação religiosa mas as características especiais desse povo não se trata também tão pouco de ordem ou linhagem de sanguínea ou raça mas características caráter o irmão Luiz falou no início tudo está centralizado no caráter do eterno e no apocalipse 14 12 fala que no meio das leis injustas que vão vir a lei de adoração da falsa adoração para adorar a pesta sua imagem receber o sinal a marca vai haver um povo que não vai aceitar nem o sinal nem a imagem e nem a falsa adoração a besta quem é esse povo aqui está as características em apocalipse 14 verso 12 aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus o remanescente é caracterizado como o povo que obede em T guarda os mandamentos do eterno e possui a fé do salvador a fé que tem esse mundo sim queria completar essa questão da palavra isso aí está sendo vai ser a sentença de morte costumo falar que o cristão que não conhece as escrituras está fazendo o que for que praticamente está condenado não tem como escapar não tem como vencer não tem como discernir nada se não tiver conhecimento da escritura impossível o povo fala que ama a Deus mas não tem condição se a pessoa não conhecer a vontade de Deus o que a palavra de Deus tem ensinado não tem condição de ela escapar muitos dizem mas o Espírito Santo toca em nós ele vai ele vai livrar nós do que o Espírito Santo é justo ele não vai te tocar o tempo todo ele dá um prazo para você conhecer aquela pessoa que conheceu Jesus hoje o Espírito Santo vai ter consciência com ela vai ter paciência vai ensinar vai alertar mas a partir do momento que você fica maduro você teve tempo você teve tempo para amadurecer falando melhor escritura na palavra você não quis você recusou o Espírito Santo não vai poder fazer muita coisa por você infelizmente que ele vai e que ele disse eu vos farei lembrar lembrar tudo que vocês tem lido vocês tem estudado tudo quanto você tem lido você tem que ler para ele te lembrar do que você leu então muitos ficam já vi muitos crentes perdidos meu Espírito Santo me dá a palavra já vi pregador quando estava dentro da denominação no sistema religioso pregadores passando aperto no público porque é o Espírito Santo vai me dar a palavra não dá você tem que esforçar abrir a Bíblia estudar e saber a verdade porque o verdadeiro filho tem sede a palavra de Deus fala para termos apetite sendo genuíno os nascidos de novo tendo o apetite do leite genuíno que é a palavra de Deus eu acho muito estranho uma pessoa que não busca a verdade ser um filho de Deus que a pessoa quando é filho de Deus nascido de novo ela tem fome e esse apetite fome de justiça que vai dar ela o livramento das adversidades que estão vindo aí e vai ser a única coisa que vai lembrar ela vai sobrar só a palavra e ela no final das contas porque tudo vai passar tudo que existe hoje vai passar porque é tudo uma ilusão é um circo armado então só vai sobrar a palavra eu queria até deixar uma leitura aqui o que acontece aqui é Amós 8,11 eis que vem dias diz o Senhor Deus em que enviarei fome sobre a terra não fome de pão nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor não vai dar para você levar para a prisão a palavra de Deus eles não vão deixar você muito menos vai poder pregar vai poder ouvir vai Deus vai mandar fome não vai ter como mandar o estado policial implantar o estado policial mandar nos prender só vai sobrar a palavra que tiver no seu coração que você implantou nele e vai ter muita gente procurando ali a palavra nossa o pregador falou não gostei de saber o fulano me ensinou não quis saber agora eu quero saber o que está acontecendo a Bíblia deve ter resposta não vai ter jeito tem que buscar agora tem que buscar conhecimento da palavra da verdade agora que Deus vai enviar fome essa fome que Ele vai enviar quando começarem a perseguir a igreja não vai ter chance você vai ter oportunidade nem de sequer folhear a escritura mais uma coisa importante irmão Jônatas irmão Neemias é que o Espírito de Cristo Ele tem a sua função e a palavra de Deus também a palavra de Deus não anula o Espírito de Cristo nem vice-versa você repara que está escrito o que? o Espírito nos conduziria a toda a verdade não é isso? e Jesus disse a tua palavra é a verdade então existem funções distintas que o coadunam entre si e que leva o cristão a vencer a gente repara que tendo a Jesus Cristo como exemplo e modelo nós vemos que no embate lá em Mateus 4 quando Satanás o tentou no deserto Jesus Cristo o Filho de Deus usou exclusivamente a palavra para vencer Satanás Satanás usando a palavra e Cristo também a gente viu que naquele embate naquele duelo duas espadas foram tiradas uma espada da contrafação que Satanás misturando a verdade com a mentira tentou induzir Jesus ao erro e Jesus em todos os momentos que ele venceu Satanás em Mateus 4 antes minha expressão está escrito mostrando claramente o quanto que Cristo ele privilegia a própria palavra para vencer as hostes satânicas então é dessa maneira que o cristão vai conseguir obter hegemonia contra Satanás e contra todo engano dos últimos dias com a palavra de Deus irmão Luiz até deixou o exemplo tinha o poder tinha tudo ali para destruir Satanás não dar ele embora chamar os anjos para auxiliarem ele tinha tudo ali para fazer isso mas deixou o exemplo usou só a escritura combateu Satanás derrotou Satanás só na escritura não usou poder algum só pela palavra você derrota o meio porque ela é espada é a sua espada você não tem outra arma meus irmãos a espada do espírito é a palavra não existe outra a maior prova do poder da palavra de Deus é que ela que Satanás desembainha para lutar contra o próprio cristão é verdade Satanás ele usa a própria palavra aliás irmão Neemias falando nisso uma das coisas meus irmãos que tem me chamado entre tantas coisas que tem me chamado a atenção nesses últimos dias a coisa que mais me chama a atenção disparado a nível de engano que está acontecendo nesses últimos dias na verdade na nossa era moderna chama-se a nação de Israel a nação atual de Israel então eu não sei quanto tempo nós temos ainda eu queria fazer uma pergunta para os irmãos e essa pergunta na verdade é uma reflexão não só para os irmãos né você irmão Neemias e você irmão Jonatas parece que nosso irmão Fernando teve um problema técnico queira Deus que ele possa voltar mas eu vou fazer uma pergunta para os nossos irmãos que estão nos assistindo e para você que vai ouvir a gravação que você que não está nos ouvindo ao vivo mas você vai ouvir essa gravação meus irmãos eu pergunto a vocês Deus o nosso Senhor Jesus em algum momento aprovou estimulou endossou o adultério o que vocês acham de forma nenhuma realmente não Deus fez homem fez mulher irmão Neves eles confundem muita passagem sobre até queria entrar nessa questão rapidinho sobre o casamento muitos estão pregando aí que pode casar novamente em casos de prostituição os passos estão sendo tudo errado é verdade eles não especificam a prostituição não tem várias a única prostituição a única situação que Deus permite a separação é quando o casal se casa ali mas o dos cônjuges já era casado ele está em uma situação de prostituição aí Deus permite separação nesse caso tem o casal ali mas ou a mulher ou o homem ali já tinha um cônjuge anterior esse é o caso da prostituição entendeu? aí sim Deus permite se separar é a única situação que ele permite se separar no casamento para casar novamente eles ensinam isso vai estar no embalo dentro da pergunta dentro da pergunta que eu estou fazendo para os irmãos vocês acreditam que o Senhor Deus criador do universo ou nosso Senhor Jesus compactuariam com a adultéria dariam esse exemplo? vocês acreditam nisso? não de forma nenhuma mas então eu pergunto a vocês e aos nossos irmãos que estão nos assistindo por que que hoje por que que hoje em todo o mundo a cristandade coloca e aceita Cristo como adúltero no sentido dele ter duas igrejas porque a cristandade como um todo com raríssimas exceções crê que Cristo tem duas esposas a sua esposa a sua igreja espiritual logicamente essa igreja não tem absolutamente nenhuma bandeira é a sua esposa a sua igreja espiritual espalhada por todo mundo né e além dessa esposa que é a sua igreja espiritual a cristandade crê que Cristo tem uma concubina ele tem uma 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 outra esposa que é a nação de Israel a cristandade como um todo acredita nisso e eu pergunto aos irmãos será que Cristo é adúltero será que ele dispousou e disposa a sua igreja e além da sua igreja espiritual espalhada por todo mundo pessoas de todas as nações de todas as etnias de todos os idiomas ele tem uma outra esposa que é a nação de Israel parece que o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo doa dois mil anos depois porque o erro do povo de Israel na primeira vinda foi crer que o tudo convergiria para o estabelecimento de um reino do Messias na terra quer dizer centralizado em Israel onde Israel iria governar eles iriam destruir os romanos eles iriam se esbaldar nas riquezas e iriam ter prosperidade temporal e aí eles caíram e perderam o Messias de vista e falharam em recebê-lo aí dois mil anos depois o povo centraliza novamente a profecia no Israel literal lá na Palestina que tem é mais é mais sionistas do que realmente judeus né propriamente dito que estão lá no controle são sionistas são homens ocultistas que nada tem com o eterno e sem falar que aquele povo é mais misturado do que qualquer outra nação sobre a terra não existem mais judeus as doze tribos não existe isso mais o que vemos no Apocalipse é agora um remanescente espiritual inclusive me perdoem meus irmãos que eu amo muito alguns messiânicos alguns irmãos judeus me perdoem mas querido vamos ler Gálatas capítulo 3 você é descendência de Abraão quando você se reveste de Cristo você é semente de Abraão quando você recebe o Messias salvador pela fé vamos ler Romanos 2 28 e 29 não é judeu aquele que é circuncidado exteriormente mas aquele que é do coração não na letra mas no espírito cujo louvor não procede dos homens aí Paulo ele deixa muito clara essa experiência sem falar que ainda que Israel seja como a areia do mar você falou Luiz Fernandes há pouco da areia do mar apenas um remanescente dele será tirado ou seja ainda que você veja uma digamos assim um povo enorme uma multidão que professa ser adepta do Messias do Criador apenas um remanescente desses é que será eleito no fim então o nosso objetivo não é fazer proselitismo denominação a Z raça povo dessa etnia daquela o objetivo meus queridos é nós sermos parte de um remanescente o povo que vai como diz em Mateus 24 verso 12 é o povo que vai perseverar até o fim é daí que esse povo vai ser salvo irmão eu acho muito importante a gente respaldar eu tenho dados históricos para passar para os irmãos e eu tenho inclusive citações livros que eu vou deixar aqui recomendado para os irmãos estudarem pela história mas a autoridade máxima na minha vida é a palavra de Deus então o irmão estava comentando de Apocalipse 12 Apocalipse 12 17 está escrito o seguinte irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência então nós vemos que aqui a luta do dragão que é satanás é contra o povo remanescente e continuando está escrito aqui vai mostrar quem é esse povo remanescente os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus no versículo 18 um versículo muito curto mas bem interessante está escrito o seguinte e se pôs em pé sobre a areia do mar né lá em Romanos 9 27 queria que os irmãos abrissem Romanos 9 versículo 27 está escrito meus irmãos inclusive queria que vocês anotassem essas passagens depois com calma voltassem a ler os irmãos que estão nos ouvindo ok anota depois você lê então Romanos 9 27 está escrito mas relativamente a Israel dele clama Isaías meus irmãos Isaías viveu 700 anos antes de Cristo essa questão não é agora de Paulo não que escreveu Romanos é lá de Isaías clama Isaías Isaías profetizando o futuro ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar o remanescente é que será salvo a promessa de Cristo é para a igreja remanescente a igreja remanescente não é igreja A não é igreja B não é igreja C a igreja remanescente não é nação A não é nação B não é nação C meus irmãos aí mesmo em Romanos vamos abrir em Romanos capítulo 2 versículo 11 esse é um dos textos auros da Bíblia pelo amor de Deus se você não entende isso aqui meu irmão pelo amor de Deus você tem que voltar para o Beabá você tem que voltar a ler a Bíblia do zero está escrito Romanos 2 versículo 11 porque para Deus não há acepção de pessoas meu irmão você acabou de ler as bênçãos de Deus as promessas de Deus elas são condicionais é por isso que antes dela vem um pronome pequenininho chamado se se me ouvires comereis o melhor dessa terra quando Deus prometeu a Salomão que aquele povo herdaria as bênçãos futuras e essa era a vontade de Deus tinha uma condição que era dele seguirem firmes naquela promessa então continuando aqui em Romanos 2 está escrito no versículo 12 assim pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados ele está falando de quem? do povo que recebeu os oráculos de Deus lá no versículo 28 ele enfatiza porque não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é somente na carne meu irmão se você pensa que você é povo de Deus porque você é circuncidado o texto é claro a circuncidão não é apenas na carne aí ele explica no versículo 29 porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração no espírito não segunda letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus meus irmãos o povo de Deus o povo de Deus um dia foi o povo foi a nação de Israel porém a esse povo nós vemos lá em Daniel que foi dado um prazo limite para que eles pudessem abandonar a apostasia porque como muito bem colocou o irmão Neemias eles estavam esperando um libertador que viesse libertá-los do julgo romano Jesus não vem libertar aquele povo nem a nós do julgo romano Jesus vem nos libertar do julgo do pecado como nós já comentamos o que que João exclamou se referindo a Jesus eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi a libertação do pecado que Jesus veio trazer ao mundo é por isso que como nós já comentamos aqui em agoutos anteriores Jesus jamais se meteu com política naquele tempo meus irmãos existiam seis partidos políticos existiam os saduceus que era o partido dos sumos sacerdotes existiam os fariseus que era o partido de Paulo existia os escribas que eram aqueles que escreviam a lei existiam os elotes um exemplo disso era Barrabás que tentava mudar a situação atual de Israel pela força então existiam vários partidos políticos existiam os herodianos que eram aqueles partidários de Herodes meus irmãos Jesus jamais tomou o partido de nenhum deles a libertação de Jesus era no plano espiritual era do julgo de Satanás que Jesus veio e tenta e está libertando a cada um de nós então aquele povo de Israel aguardava o libertador do julgo romano e não perceberam que os 490 anos dado ao povo judeu para que pudessem se arrepender estava chegando ao fim meus irmãos abram por favor em Mateus 21 olha Mateus 21 é uma coisa tão clara essa parábola meus irmãos ela é tão clara mas tão clara que é impossível alguém entender o que ela significa meu irmão Luiz pode falar só um momentozinho desculpa te interromper pois não fica à vontade inclusive Jesus falou que o que aconteceu Israel não sabia o tempo da visitação eles estavam meio ignorantes da palavra naquela época vai acontecer hoje também nessa época também eles estavam ignorantes do tempo da visitação Deus falou se soubesse o tempo da sua visitação entendeu eles estavam desconhecidos da verdade não estavam examinando as escrituras inclusive hoje o que está acontecendo lá hoje não sei se vocês estão sabendo a cabala está popularizada é o que vai servir para levar eles para o anticristo é a cabala judaica eles estão a famosa cabala judaica tem centros de leitura lá que está uma coisa famosa a escritura mesmo ficou de lado mas a cabala judaica que eles herdaram de 70 anos que eles ficaram de exílio em Babilônia está fazendo o maior sucesso lá e essa cabala judaica que está iludindo eles e vai fazer eles aceitarem o anticristo como Jesus disse eu vim em nome do meu pai e vós não me recebestes o outro virá em seu próprio nome e vós recebereis meus irmãos a história a história de Israel ela se divide em dois momentos Israel após a apostasia de Salomão na palavra de Deus a maior queda que nós podemos contemplar é a queda de Adão a qual permitiu que o pecado adentrasse ao mundo a segunda maior queda da Bíblia foi a queda de Salomão indiscutivelmente foi terrível a queda de Salomão inclusive ele é venerado inclusive ele é tremendamente venerado Salomão e após a queda de Salomão nós vemos que a nação de Israel ela ingressou numa apostasia sem freio a cura para essa apostasia de Israel tanto o reino do norte que eram as dez tribos aonde muitas vezes a palavra de Deus se refere a Efraim que era a tribo principal das dez do norte como as duas do sul que era Judá e Benjamin né em 722 as dez tribos do norte foram levadas cativas para a Síria então o cativeiro que as dez tribos do norte foram levadas e depois posteriormente em 586 as duas tribos do sul que foram levadas para a Babilônia isso marcou a história de Israel em dois então a gente repara que a apostasia de Israel adorando a falsos deuses a começar por Salomão ela teve o ápice antes do cerco as dez tribos do norte pela Síria e antes do cerco de Nabucodonosor em 586 antes de Cristo nas duas tribos do norte né e a gente vê que lá no livro de Daniel foi dado foi dado um prazo limite para a nação de Israel abandonar a sua apostasia e esse prazo limite era a chegada do Messias aonde nós vamos ler aqui em Mateus 21 eu pediria aos irmãos que pudessem ler e reler Mateus 21 porque Mateus 21 meus irmãos é algo tão claro que é impossível nós não entendemos a quem Jesus está fazendo analogia a partir do versículo 28 ali mostra a rebeldia da nação de Israel né então ali Jesus ele começa a proferir uma parábola e ele diz o que vos parece Mateus 21 versículo 28 um homem tinha dois filhos chegando ao primeiro disse filho vai hoje trabalhar na vinha nós sabemos que através de Isaías 5 vinha é uma analogia para a nação de Israel né e aquele filho respondeu sim senhor porém não foi e o segundo filho ele disse não, não quero mas depois ele foi e logo depois dessa parábola ele no versículo 33 ele profere uma outra parábola e nessa outra parábola é incontestável que é uma analogia a Israel lá no versículo 33 diz o seguinte atentar em outra parábola havia um homem esse homem é Deus dono de casa planeta terra que plantou uma vinha Israel cercou a de uma sebe protegeu aquela vinha construiu nela um lagar edificou uma torre e arrendou aos lavradores a nação de Israel depois se asentou do país versículo 34 ao tempo da colheita ou seja ao tempo da nação de Israel começado aos frutos por ter recebido a primazia em todas as nações do planeta então ao tempo da colheita enviou os seus servos que são os profetas aos lavradores que é o povo de Israel para receber os frutos que lhe tocavam e os lavradores agarrando os servos que foram os profetas que profetas meus irmãos não teve um que não foi espancado Isaías foi cerrado no meio Jeremias foi preso não teve um não teve um que foi recebido como profeta todos eles foram perseguidos né então espancaram uns e mataram outros e a outros apedrejaram versículo 36 enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte versículo 37 e por último enviou-lhes o seu próprio filho que é a venda de Cristo pela primeira vez a nação de Israel dizendo a meu filho respeitarão mas a nação de Israel os lavradores vendo o filho disseram entre si este é o herdeiro ora matemolo e apoderemos-nos da sua herança agarraram-no lançaram-no fora da vinha e o mataram Jesus foi foi morto no Golgotá não é isso? quando pois vier o senhor da vinha que fará aqueles lavradores? meus irmãos essa é a história de Israel lá no versículo 43 Jesus disse portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos meus irmãos lá em 1 Pedro 2.6 Pedro ele repete o que está escrito em Êxodo e ele diz que essa nação é a igreja seria reino de sacerdotes e aí no versículo 44 está escrito todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele que é Cristo a pedra e aquele sobre quem essa pedra sobre ela cair ficará reduzido a pó versículo 45 os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo estas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava meus irmãos mais claro do que a própria boca de Cristo ensinou é impossível quando nós vemos aqui a parábola no capítulo 22 é mais uma parábola mostrando a rejeição da nação de Israel Mateus 23 pelo amor de Deus é de arrepiar aqui ele fala diretamente contra aquele povo apóstata guias cegos ali ele fala em cada versículo os áis então e no final disso tudo lá no versículo 37 de Mateus 23 está escrito Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunto os pintinhos debaixo das asas mas vós não o quisestes eis que a vossa casa ficará deserta meus irmãos se a nação de Israel não está deserta eu pergunto aos irmãos quem foi o responsável em 1948 pela declaração Belfort que foi emitida por barão Rothschild a quem foi emitida essa declaração se Cristo disse que essa casa ficaria deserta se não está deserta pelo braço e pelo poder de quem que a nação de Israel foi reerguida que me digam vocês meus irmãos é muito claro irmão Luiz a aliança com a ONU e os Estados Unidos no estado de Israel na Palestina e o total envolvimento deles nessa construção dessa nova ordem mundial veja o que está acontecendo na Síria irmão Luiz é de assustar e a repressão vem da onde? dos mesmos que estão que estabeleceram lá a nação de Israel e hoje veja mais de 100 mil mortos na Síria estão financiando os rebeldes e vão logo logo estabelecer um governo que é aliado desse sistema podre que se chama de nova ordem mundial então se o estado de Israel está aliado aos Estados Unidos que é um dos grandes mentores desse projeto satânico está aliado à ONU se eles estão lá matando estão lá reprimindo destruindo soberanias então como pode ser do eterno? como eu posso querer esperar que o eterno ele vai utilizar para si um estado físico uma região um povo uma etnia é muito estranho no mínimo muito estranho descabido não se encaixa no perfil profético e nem no caráter do eterno irmão Neemias queria dar opinião sobre sobre o povo de Israel fique à vontade irmão tá o que acontece é em parte o endurecimento de Israel vem de Deus para que haja a plenitude de gentios até a plenitude de gentios entrarem Deus endureceu o coração foi no ano 34 que foi o cumprimento das 70 semanas Daniel ali foi o cumprimento dos 2300 tardes e noites 2300 anos as 70 semanas estavam englobadas nesses 2300 anos que era o tempo de restaurar e tirar restaurar Israel tirar o pecado fazer todo aquele processo que o irmão Luiz Eli falou é o tempo que Deus determinou mais 490 anos de prazo Israel sempre foi rebelde até o próprio Deus falou o que? que não vos escolhi por causa de vós mesmos Deus falou que vocês povo rebelde de dura serviço e nem tem extirpado as nações diante de vós por vós mesmos porque essas nações me irritaram Deus extirpou aquelas rações diante de Israel porque irritava ele e Deus escolheu Israel não por causa deles mesmos porque eles não estavam merecendo não porque eles eram muito rebeldes casa rebelde povo de dura serviço por causa da promessa que ele fez a Abraão ele falou por causa da promessa que eu fiz a Abraão que eu estou escolhendo vocês que vocês são um povo de dura serviço o que acontece? mas aí Deus com a sua misericórdia continuou tendo paciência com Israel levando até o cumprimento das profecias e das épocas mas no ano 34 cumpriu as 70 semanas de prazo quando chegou as 70 semanas de prazo deu 34 anos após a crucificação de Cristo Deus fechou a porta da graça por enquanto para Israel endureceu o coração deles para que a salvação viesse até nós gentios que não eram contados como povo de Deus então Deus cerrou o coração deles por enquanto eles estão endurecidos prova que estão até na cabala uma coisa o irmão falou com muita propriedade e nessa questão de endurecimento é bom que nós tenhamos o entendimento bíblico dessa questão Deus na verdade não endureceu o coração de ninguém assim como Deus não endureceu o coração do faraó não ele falou que o endurecimento veio em parte porque Israel não sabia o tempo da visitação dele não estava se conhecendo a escritura mas em parte ele endureceu sim como endureceu o coração de faraó por exemplo o faraó foi um vaso preparado de desonra o próprio Deus gerou o faraó o faraó foi um instrumento de desonra Deus criou ele assim como nos nove fala criou ele como um vaso de desonra e Deus disse eu endureço a quem quiser e entendeu compadeço de quem eu quiser então endureceu o coração de faraó para que se cumprisse ele mesmo diz é para que se cumpra as minhas maravilhas e os meus sinais para que o meu nome seja glorificado na terra então ele endurece sim porque ele é soberano ele é soberano então ele endurece quem quiser e compadece de quem quiser porque ele é soberano então em parte veio sim porque senão a salvação não teria vindo até nós porque a salvação o povo israel se não fosse esse endurecimento ficaria lá mesmo ele seria um povo inclusive se eles não fossem tão rebeldes Deus faria obra mas como Deus queria estender a sua salvação para os demais filhos dele que estão pelo mundo e no meio dos gentios também então Deus endureceu endureceu de certa forma endureceu não é de certa forma endureceu em parte para que a salvação venha até nós depois Deus vai retornar a eles Deus vai tirar as escamas dos olhos deles e no período de tripulação quando o anticristo estiver perseguindo eles vão reconhecer a Cristo porque Deus é justo entendeu já que ele endureceu ele vai retornar e vai dar alta chance ele até os 34 anos depois da morte de Cristo a graça continuou mesmo eles pedindo para crucificar a Cristo liberte Barrabás ele teve misericórdia e estendeu a graça por mais por 3 anos e meio a mais que era a última semana ele o ministério dele foi na última semana foi na 69 semana ali da 69 semana ele começou o ministério fez o ministério 3 anos e meio depois ele morreu mas depois de morrer estava faltando 3 anos e meio em finais nas 70 semanas foi o período que foi feita a pregação Pedro pregou ali 3 mil judeus aceitaram mas depois chegou o limite 34 anos aí Deus cerrou mesmo verdade Deus subiu para que a salvação viesse até nós depois ele vai reenxertar na videira eles são o ramo natural da videira e foram arrancados para que nós possamos ser enxertados na videira nós não somos os ramos naturais da videira originalmente mas a graça de Deus estendeu até nós e nós fomos enxertados nessa videira e fomos contados como filhos de Deus que naquela época não éramos contados como povo de Deus aquele povo que não era não chamei amada agora chama amada ou seja ele reenxertou ele enxertou nós na videira não é natural dentro a nação de Israel na graça então Deus fez dos dois um só povo fez dos dois um só povo aí veio uma igreja só judeu não que a salvação veio primeiro aos judeus depois veio pra nós então ele ele expandiu a sua graça a todas as pessoas aí fez de tudo isso do judeu grego romano não importa aqueles que aceitam a ele como uma igreja só mas por ele ser justo ele endureceu um pouco ele endureceu parte do coração de Israel em parte que está escrito em parte endureceu ele vai até lá e vai dar outra chance porque ele é justo ele vai retornar por isso não porque ele é um povo especial e que tem que não começou por eles mas ele por ele endurecer ele vai retornar e dar outra chance vai tirar as escamas dos olhos e muitos irão aceitar eu vou trazer rapidamente só abrindo um pequeno parêntese nessa questão meu irmão deixa eu só lhe explicar uma coisa Deus ele assume diante de todo o universo por ser o ser supremo que está sobre o universo ele assume a responsabilidade sobre tudo que acontece certa e errada ok então isso não pode logicamente ficar baseado em cima da minha opinião só para o irmão ter uma ideia onde tem um texto que diz que Deus endureceu o coração de faraó existem sete passagens que diz que o faraó endureceu o seu próprio coração Deus por ser um ser onisciente e ele tem o futuro como presente e ele sabe de todas as coisas ele assume responsabilidade inclusive pelas suas próprias criaturas que podem inclusive negá-lo então Deus jamais endureceria o coração de alguém como o povo de Israel fosse o próprio coração que esse povo endureceu se o irmão quiser anotar rapidamente lá em Êxodo capítulo 7 versículo 13 está escrito o seguinte todavia o coração de faraó se endureceu e não ouviu como o senhor havia dito o senhor havia dito quando está escrito que Deus endureceu o coração de faraó é porque Deus já sabia o que estava no coração de faraó Deus ele não endurece o coração de ninguém Deus não pode ser tentado pelo mal meu irmão Deus não faz nada que não seja amor lá no versículo 14 repete disse o senhor a Moisés o coração de faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo êxodo 7 14 êxodo 7 22 porém os magros do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas de maneira que o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o senhor havia dito 8 capítulo 8 versículo 7 perdão versículo 15 vendo vendo porém faraó que havia alívio continuou de coração endurecido e não ouviu como o senhor havia dito êxodo 8 versículo 19 então disseram os magos a faraó isto é o dedo de Deus porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o senhor havia dito então o coração de Israel não foi endurecido por Deus meu irmão ok Deus não precisa endurecer o coração de um povo para enxertar outro povo mas Deus sabe que isso aconteceria Deus iria não provar com o mal para causar o bem isso é uma coisa óbvia ok bom irmão aqui só de achar Romanos 11 e 25 lá no Tire que é 11 e 25 Romanos para ficar nas minhas próprias palavras e achar que não está escrito por que Romanos 11 e 25 por que não quero irmãos que ignoreis esse segredo é um mistério se tem que pesquisar você descobrir o que é isso para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel até que a plenitude de gentis haja entrado em Romanos 9 Romanos 9 veio em parte sobre Israel em parte sobre Israel até que a plenitude de gentis haja entrado endurecimento veio em parte bem aqui não está falando claramente que é Israel que endureceu bem mas vamos em Romanos 9 ficar mais claro Romanos 9 a partir do versículo 1 em Cristo digo a verdade não minto dando-me testemunho minha consciência no Espírito Santo que eu tenho grande tristeza e continua dor no meu coração porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos que são meus parentes segundo a carne que são israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito eternamente não que a palavra de Deus haja faltado porque nem todos que são de Israel são israelitas nem por serem descendência de Abraão são todos filhos mas em Isaac será chamada a tua descendência isto é não são os filhos da carne que são filhos de Deus mas os filhos da promessa são contados como descendência porque a palavra de Deus a promessa é esta porque este tempo virei e Sara terá um filho não somente esta mas também Redéca quando concebeu de Isaac nosso pai porque não tendo eles ainda nascido nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a sua eleição soberania ficasse firme não por causa das obras não fizeram bem nem mal no entanto Deus decidiu que um ia ser uma coisa e Deus decidiu que outra ia ser outra não importa se eles nem fizeram obra nem nasceram ainda não por causa das obras mas por aquele que chama foi dito a ela o maior vai servir o menor como está escrito amei a Jacó e odiei a Isaú o que diremos pois que há injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma pois diz a Moisés compadecemei de quem eu quiser me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia assim pois isto não depende de quem quer e nem do que corre mas é Deus que se compadece porque diz a escritura faraó para isso mesmo te levantei para te em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra logo pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer dir-me-ás então por que se queixa ele ainda porquanto quem tem resistido a sua vontade mas tu homem quem é que a Deus replica porventura a coisa formada geral que formou por que me fizestes assim ou não tenho o olheiro o poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonrar fazer para desonrar e que direi se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição preparados por Deus para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou os quais somos nós a quem Deus chamou não só dentre os judeus mas também dentre os gentios aí o que eu cheguei à conclusão é que Deus é soberano todos os homens pecaram e estavam destituídos da glória de Deus e condenados ao inferno mas Deus decidiu chamar alguns dos seus filhos que estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo já dantes determinados já predestinados para isso irmão Jonatas uma coisa importante no contexto que você leu tanto em Romanos 9 como em Romanos 11 porque o livro de Romanos é um livro a respeito da justificação pela fé ok o evangelho salvação é esse o contexto do livro inteiro e no capítulo 9 em especial o apóstolo Paulo ele começa falando da necessidade que há de pregar a justificação pela fé para os judeus tanto que lá no final ele fala das questões que eles receberam os oráculos então ele fala que há a necessidade de pregar para eles também tanto é que no capítulo 10 lá do Romanos ele vai falar dos gentios como ouvirão se não há quem pregue como entenderão Deus deu ordem para pregar primeiramente para eles primeiramente não era tempo dos gentios tanto que aquela mulher que clamou ele pelo auxílio ele recusou não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos porque não é a época de chegar o evangelho até os gentios Deus deu instrução para os seus discípulos pregais somente para as ovelhas perdidas da casa de raia primeiramente não índios gentios agora Deus detalhou todo o plano dele e a soberania dele tudo estruturado agora não nos esqueçamos de uma coisa tudo é baseado na pré-ciência como o irmão Luiz falou a pré-ciência do criador ele sabe de antemão o que vai acontecer não que seja conforme digamos assim o plano A se você lê todos os livros dos profetas antigos você vê tanto o próprio salvador ele dá uma dupla interpretação para as profecias ele tem um plano A e a vontade dele é que tudo corra de acordo com o plano A que plano A que a nação judaica aceitasse o salvador que eles realmente fossem instrumento para o mundo não deu certo aí o próprio capítulo 9 fala na frente ele vai usar o povo que não era seu povo gentios plano B não era o plano A mas infelizmente o A não deu certo ele foi para o plano B é aqui mas o capítulo 9 tira essa questão de o Romanos 9 mesmo fala que ele não não é a questão não é a questão de Deus ser omnisciente saber quem ia aceitar quem não ia aceitar quem ia ser bom quem ia ser mal não é não depende disso que o Romanos 9 mesmo fala que assim não depende pois já que é a presciência Deus sabia que aquilo ali ia ser obediente aquilo ali não ia ser aquilo ali ia rejeitar aquilo ali ia aceitar Deus fala aqui no verso 16 que não é o caso ele fala assim assim pois não depende da pessoa não depende do que quer nem o que corre nem se fez bem ou se fez mal não está submisso a isso não está subordinada a ação da pessoa não é porque fez bem ou mal não é porque corre deixa de correr não importa é eu que fiz a eleição tanto que ele falou até naquela passagem os que predestinou chamou chamou justificou justificou Deus tem sim os seus escolhidos na terra não são todas as pessoas com seus escolhidos escritos no livro da vida antes da fundação do mundo quando aceitamos aqueles como nosso senhor e salvador o nosso nome não é escrito no livro da vida o nosso nome já está lá aí Deus vai atrás ele não tem direito de fazer o que quer ele tem direito ele é propriedade sua então ele tem direito de recusar você essa interpretação do irmão só fazendo adendo essa interpretação do irmão logicamente a gente percebe eu percebo que o irmão logicamente está bem intencionado como eu como o irmão Nemias é soberanista eu só queria que o irmão refletisse prestasse atenção e refletisse tá Deus lhe deu uma mente assim como me deu uma mente deu uma mente pra aqueles que estão nos assistindo né você tem uma mente ok essa sua interpretação desse texto ela está completamente equivocada redondamente equivocada se você interpretar esse texto dessa maneira você está dizendo que Deus é pior que Satanás muito pior porque ele é o criador e Satanás não é criador é criatura e Deus é tão tirano mas tão tirano que ele preparou pessoas pra destruição pra ira isso é um aborto da natureza meu irmão isso aqui é você você está pegando o contexto de Romanos está lendo ele de forma literal e está colocando Deus como se fosse a pior criatura do universo aquela que tem o poder de criar e cria vasos pra desonra e pra perdição eterna isso é tão herético quanto a pessoa entender que Deus faz uns pra serem salvos e outros pra serem perdidos a interpretação do texto é equivocada é por isso que eu li Êxodo pro irmão aonde num versículo diz que Deus endureceu o coração de faraó e eu tive o trabalho de ler pro irmão que quem endureceu o coração foi o próprio faraó Deus ele não pode provocar o mal nem ser tentado pelo mal é só irmão lê em Tiago Deus não é tentado pelo mal Deus não provoca o mal pra trazer o bem agora por ele saber de todas as coisas no futuro eterno no presente ele faz esse tipo de colocação que Paulo como o irmão Neemias colocou ele faz uma analogia do povo judeu depois ele faz uma analogia dos gentios no capítulo seguinte e depois ele encerra todo mundo debaixo do pecado ele diz assim todos pecaram ou seja ninguém tem mérito diante de Deus agora ninguém tem mérito diante de Deus nem quem faz coisa ruim nem quem faz coisa boa não quer dizer que Deus está agindo por detrás dos panos manipulando as pessoas pra que elas sejam perversas pederastas apóstatas assassinos adúlteros e outras atrocidades meu irmão então reconsidera esse texto que o irmão leu peça direção a Deus estude esse texto eu tenho certeza que se o irmão refletir com calma o irmão vai entender uma outra interpretação que não essa que o irmão colocou só um minutinho eu não quis dizer que Deus destinou uns para pecado o homem que pecou foi Adão que pecou ele escolheu pecar lá mas você crê em predestinação predestinação é bíblica mas não é aquela aquela doutrina que eles dizem uma vez salvo salvo para sempre isso não existe a predestinação é bíblica mas só que neste contexto de escolha que Deus faz olha a soberania dele aqui ó o irmão falou aqui pra aí não, peraí não, não está seu jeito não aqui ó o irmão falou que Deus não endureceu o coração de Moisés vamos ler Êxodo 4 o coração de Faraó Êxodo 4, 21 e diz o Senhor a Moisés quando voltares ao Egito atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir meu irmão é o único versículo eu já tinha citado ele pois é que o próprio Deus endureceu mesmo ele mesmo endureceu o coração de Faraó ele mostrei sete o irmão prefere matematicamente acreditar em sete versículos você quer que eu lhe cite novamente pelo menos eu eu não preciso falar a predestinação existe tem a lotar de passagem eu posso falar com o irmão que tem umas dez fazendo uma ponte veja bem meu irmão eu respeito a sua opinião eu entendo a sua visão ok eu quero deixar claro isso né eu só coloquei um outro ponto um outro ângulo porque eu penso estar acrescentando ao irmão uma visão espiritual saudável mas eu não quero impor o meu entendimento ao irmão e eu respeito o entendimento do irmão agora eu queria fazer uma pergunta para o irmão é para o irmão e para o irmão Neemias agora voltando para o assunto da nação de Israel meus irmãos vocês encontram na Bíblia o símbolo de Israel sendo uma estrela vocês já leram a única consideração que eu vejo na Bíblia e na história do símbolo de Israel é o menorá os irmãos já viram alguma passagem bíblica onde diz que a nação de Israel tem como símbolo uma estrela que na verdade é uma estrela herdada da maçonaria que não é da maçonaria na verdade essa estrela é a estrela moloque do Deus Refã eu queria que os irmãos abrissem atos 7,43 retomando aquele assunto de Israel atos 7,43 ali está escrito o seguinte olha e acaso não levantastes o tabernáculo de moloque e a estrela do Deus Renfã figuras que fizeste para as adorar por isso vos desterrarei para além da Babilônia ou seja Estevão prestes a ser pedrejado pelos líderes judeus aqui ele fez o seu último discurso e ele diz que o povo de Israel na verdade apostatando do Deus verdadeiro adorava essa estrela de Renfã que é a estrela de moloque né que é a estrela que está na bandeira de Israel é a maior prova que essa nação é uma nação completamente apostata não tem absolutamente nada de Deus e quando a gente vai lá em primeiro reis primeiro reis capítulo 11 nós vemos a origem dessa estrela primeiro reis queria que os irmãos anotassem abrissem primeiro reis capítulo 11 versículo 7 aí nós vemos a origem da estrela da bandeira de Israel está escrito nesse tempo edificou Salomão ou seja no tempo da apostasia de Salomão um santuário a camos abominação de Moab sobre o monte fronteira Jerusalém fazendo oposição direta ao verdadeiro culto ao Deus vivo de Israel e a Moloque abominação dos filhos de Amão então nós vemos que essa estrela Renfã citada em Atos 7 43 que lá em Atos 7 diz que é o tabernáculo de Moloque na verdade essa estrela é do Deus Moloque que é justamente a estrela que hoje está na bandeira de Israel e quando nós vamos para a história irmão Jônatas e irmão Neemias quando nós vamos estudar eu queria que os irmãos anotassem alguns dados que eu vou passar para os irmãos por exemplo tem o livro de um judeu 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 ok chamado a turco éstria chamado a décima terceira tribo anotem por favor tem na internet vocês podem baixar a décima terceira tribo ali mostra que a nação de Israel hoje que habita na Palestina não tem absolutamente nada a ver com os semitas absolutamente nada são europeus ocidentais que migraram de um país chamado casária que no ano 740 depois de Cristo adotou o Talmud como seu livro mestre e adotar ali a religião talmúdica que não tem nada a ver com o judaísmo uma coisa que nós temos que entender é que judaísmo é uma coisa e talmudismo é outra completamente diferente nós temos um outro pesquisador que é professor universitário na universidade de Tel Aviv que ele vocês podem procurar essa palestra e esse livro tem na Saraiva e outros livros chamado A Invenção do Povo Judeu onde ele prova historicamente que as pessoas que habitam hoje na suposta nação de Israel que foi concedida pela Inglaterra ao barão Rothschild que na verdade é quem manda na Inglaterra porque na guerra que aconteceu e eu já vi que o irmão Jonatas é um profundo estudioso da história e eu amo estudar a história e eu amo estudar a história porque Deus a fez de forma cíclica para nos colocar em pé de igualdade com um ser que está seis mil anos por detrás dos bastidores da história então Deus construiu a história do homem de forma cíclica para que nós que temos quarenta trinta cinquenta anos de existência ao estudar a história que é cíclica pudéssemos estar em pé de igualdade com um ser que está durante seis mil anos conhecendo como é que a história funciona então por isso que Deus fez a história de forma cíclica como tem Eclesiastes 1 9 aquilo que foi e será então nós sabemos que na batalha de Waterloo os agentes Rothschild sabiam de antemão que Napoleão tinha perdido a guerra anunciaram em Londres que Napoleão tinha ganho a guerra a bolsa despencou ficou a preço de banana e eles compraram todas as ações conclusão mandaram na Inglaterra a partir do século XVIII né então a Inglaterra estava na mão da família Rothschild e deu de bandeja na declaração de Belfort em 1917 a nação de Israel financiado pelos Rothschild e eles trouxeram da Europa Ocidental desse país chamado Casária pessoas que adotaram o Talmud como sendo a sua religião e se consideraram judeus e essas pessoas migraram para Israel habitaram hoje na terra de Israel e o mundo inteiro engoliu a seco essa grande mentira isso já estava profetizado meus irmãos lá em Noé os irmãos abram por favor em Noé capítulo 9 versículo 27 é o Gênesis né Gênesis eu queria provar pela Bíblia que os filhos de Jafé eles habitariam nas tendas de 100 os descendentes de Jafé e eu vou provar na Bíblia para os irmãos que os descendentes de Jafé são Gog e Magog e Mercegue e Tubal a invasão que está em Ezequiel 38 ela aconteceu em 1948 o povo cristão está esperando uma suposta invasão à terra de Israel de Gog e Magog Gog e Magog meus irmãos como está em Gênesis 10 são os filhos de Jafé são eles que estão habitando hoje e se passando por semitas descendentes de 100 que são os herdeiros da promessa os filhos de Abraão então abram por favor em Gênesis 9 27 olha que coisa interessante está escrito engradeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de 100 olha que coisa tremenda habite ele nas tendas de 100 quem é 100? o povo semita o verdadeiro povo semita ou seja existe os descendentes de Jafé habitando nas terras de 100 que é um dos filhos de Noé que foi o herdeiro da promessa de onde descenderam todos os patriarcas então os filhos de Jafé estão habitando nas tendas de 100 o que é a tenda de 100 que não é a própria terra de Israel e quem são os filhos de Jafé aí logo em seguida em Gênesis 10 está escrito os filhos de Jafé são Gomer Magog Madai Javan Tubal Nezeque e Tiras e os filhos de Gomer são Askenais judeus Askenazes falsos judeus se fazem passar por filho de 100 mas não são filho de 100 são filho de Jafé Gog e Magog são filho de Jafé são eles que estão habitando na terra de Israel se passando pelo verdadeiro povo de Deus e o mundo inteiro caiu nessa lorota nessa mentira e eu acredito que nós não vamos ter tempo porque nós já devamos estar no limite aí do hangout o irmão Neemias vai nos falar mas seria interessante irmãos que pudéssemos marcar uma outra data de desmembrar a respeito da nação apóstata de Israel que se faz passar pela verdadeira nação de Israel ou seja pois não pode falar mesmo eu gostaria de propor quarta-feira que vem seria possível a gente estudar esse tema olha eu estava eu quarta-feira agora ontem eu ia fazer um estudo meu primeiro hangout por sinal sobre os selos do apocalipse só que teve encerramento das atividades na escola da minha filha e ontem a noite irmãos podem reparar que nem na internet eu entrei não postei nada no facebook não pude então eu devo jogar para esse estudo do selo do apocalipse na próxima quarta se o irmão quiser nós podemos colocar na outra quarta ou na quinta aí fica a critério do irmão ok porque eu queria avisar a todos os irmãos que estão nos acompanhando que na próxima quinta não vou poder fazer o nosso hangout costumeiro mas a gente vai fazer provavelmente ou na quarta anteriormente ou na sexta noite mas provavelmente quarta noite tá bom eu queria avisar para todo mundo que está nos assistindo quinta que vem não tem é com com única digamos assim com é só somente na quinta que vem né porque nós vamos nós temos um imprevisto mas nós queremos retomar cobrir essa falta aí na quarta ou na sexta aí eu queria inclusive pedir que nós retomemos para esse assunto para a gente focar só nesse tema para um hangout a questão de Israel na profecia a questão do 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 estado de Israel a fundação e essas questões que você está levantando aí amém meu irmão a gente pode até combinar com calma como não temos um dia certo a gente combina e depois anuncia para os irmãos só para encerrar esse assunto eu queria dizer para os irmãos Neemias meu irmão anota o versículo que eu vou lhe passar irmão Jonatas irmãos que estão nos ouvindo anota os versículos que eu vou lhe passar segunda reis 25 12 segunda reis 24 14 ok vocês vão saber quem é o verdadeiro povo judeu hoje meus irmãos por incrível que pareça para encerrar esse assunto os palestinos que habitam hoje lá em Israel eles têm mais sangue semita do que essa nação apóstata que está oprimindo e matando esse povo vocês vão ver que quando as nações foram levadas a nação do norte a nação do sul quando elas foram levadas cativas pela síria em 722 antes de Cristo e 586 antes de Cristo pela Babilônia por Nabucodonosor essas nações deixaram remanescente na terra leiam por favor os versículos que eu lhe passei ficou um povo remanescente na terra esse povo não foi levado para o exílio e esse povo continua lá até hoje então os palestinos meu irmão eles são muito mais semitas do que esse povo casariano os judeus asquenazes hoje a nação de Israel 86% da nação de Israel são judeus asquenazes asquenazes e 14% são judeus sefarditas que vieram do sul da Espanha não tem absolutamente nada nada de descendência semita nessa terra chamada Israel e os palestinos tem muito mais sangue judeu dos verdadeiros israelitas do que esse povo que os está oprimindo ok é com você irmão Neemias e irmão Jonatas muito bom olha irmão Neemias eu queria só dar uma palavra bem rapidinho sobre a questão das estrelas que o irmão Luiz falou rapidinho que tem a questão da são dois casos a estrela é bíblica tem na bíblia também só que aquela estrela que é usada na bandeira de Israel é o hexagrama hexagrama que lá foi colocado pelo movimento sionista iluminati lá é um hexagrama usado na magia até dentro do círculo ela tem mais poder aquilo lá não é um símbolo de Israel é o menorá como o irmão mencionou menorá é o símbolo oficial de Israel o castiçal de sete velos mas a estrela é bíblica e tem em Apocalipse tem falando sobre estrelas sete estrelas entendeu aí a gente tem que fazer essa separação direitinho porque tem o inimigo como é o inimigo imita as coisas de Deus em paralelo a gente tem que separar o que é do diabo o que é ali tem essa estrela ocultista e tem as estrelas que Deus menciona são várias a mulher que desceu vestido do sol que tinha 12 estrelas na cabeça e tal só pra deixar isso bem esse pano deixar obscuro é verdade e os irmãos podem pesquisar no Google depois o que que significa aquele hexagrama isso na realidade são dois triângulos né um de ponta pra cima outro de ponta pra baixo e isso tudo tem um símbolo envolvendo mas eu gostaria de agradecer ao irmão Luiz Fernandes e ao irmão Jonas Brás pelo excelente hangout que tivemos hoje o irmão Fernando que teve que sair mas foi realmente muito válido nós temos sido enriquecidos pelo conhecimento do irmão Luiz o estudo profético profundo as informações que o Jonas está trazendo ele já me enviou algumas informações que eu estou captando estou estudando também excelentes informações pode mandar vamos devorar tudo aqui e reter o que é bom e agradecer aos queridos que estão nos acompanhando hoje nós batemos mais um recorde em mão Luiz porque é o criador que está à frente mesmo aqui porque a verdade nunca foi popular e nem será mas haja visto que temos um povo sedento aqui no nosso país pela verdade e louvado seja o criador por causa disso porque o senhor vai levantar um povo remanescente vai ter esse povo nunca deixe de crer nisso meus irmãos sempre creia que o criador tem um remanescente um povo fiel que vai até o final de tudo isso e eu queria citar alguns nomes aqui dentre tantos Luiz Henrique Romanin Vitor César Demilson Silva Sheila Vitor César Diógenes Cláudio Luiz Luiz Henrique Romanin já falei Cindy Costa está com a gente a irmã Vanilda Silva estão a Dilson Marcelo Leandro Vitor já falei Vinícius a irmã Rosa Azul também sempre está participando né Kadosh Nabi nosso irmão sempre esteve desde o comecinho sempre está Helen Nilda Gramicelli Salles ela até fez algumas perguntas depois nós vamos responder Helen Nilda e deixa eu ver quem mais Rodrigo Nayara disse que não perde nenhum hangout assistindo com o namorado não perde nenhum irmão Andrei de Santa Catarina Lucas Vitor acho que já falei irmão Arilson Paula Félix deixa eu ver são tantos né irmão Daniel Yamada Leonardo deixa eu ver deixa eu ver se eu não esqueci Maguinho o Arque Cristiano Marcelo Alves enfim é um grupo maravilhoso que Deus abençoe José Lima Newton Bellini Roberto Silva São Wagner Urgência Global sempre acompanha Tiago Freitas Me perdoem os irmãos que eu não mencionei porque é muita gente mas está aí agradecemos a todos vocês e certamente estaremos de volta eu vou já marcar quarta-feira que vem vai ser o nosso hangout e se depois o irmão Luiz quiser ir fazer uma a gente fazer um um hangout especial sobre esse tema a gente marca e avisa para os irmãos eu vou avisar no face vou postar no canal todos vão saber e irmãos continuem pesquisando leiam a palavra que é a fonte da verdade e continuem pesquisando tem muita informação boa acredito vocês podem ir lá no canal do irmão Fernandes Fernandes Group irmão irmão Fernando tem o canal Eventos Finais tem algum canal ou Jonatas? está cortado o teu áudio eu recomendo um canal muito bom chama Knowledge Power em inglês conhecimento é poder conhecimento é poder na aula de Spau eu conheço é o Danizudo oi? é o Danizudo é o Danizudo é bom também eu gosto muito ok então irmão vocês tem que examinar as escrituras isso é fundamental acho que ficou muito claro meu agradecimento muito especial aos irmãos e um abraço forte que o eterno abençoe eu tenho orado todas as noites pelos meus irmãos aqui do canal as pessoas de bem as pessoas sinceras tão sedentas da verdade eu tenho orado tenho pedido que o Criador as conserve assim não deixe que nada roube de você a palavra nada roube a tua fé que o tempo está próximo irmãos se despeçam já me despedi e se despeçam também irmãos então eu agradeço a oportunidade de participar e essa rica oportunidade espero ter acrescido o conhecimento contribuído para conhecimento de outros também irmão Luiz desculpe qualquer coisa nunca o que eu disse aqui não é contra o irmão nem nada só vou em busca da verdade e exponho a verdade só a verdade só pela verdade nada podemos contra a verdade senão pela verdade então eu amo o irmão em Cristo Jesus sem ressentimento nem nada mas é assim mesmo a gente vai crescendo junto e trocando ideia e esclarecendo desembolando mas aí eu agradeço a oportunidade espero a próxima oportunidade também em breve que seja breve mas aí eu agradeço a todos também que assistiram e fiquem na bênção do Senhor e peço na palavra olhe na palavra para que possamos vencer só pela palavra podemos vencer amém irmão Jonatas meu irmão olha só de eu contemplar a sua expressão inclusive eu queria pedir desculpa aos irmãos porque eu tentei pela primeira vez entrar no Hangout pelo notebook que eu tenho e ele travou foi uma loucura então eu estou num desktop não tem webcam eu vou ter que comprar o meu webcam e por isso que está a sua imagem mas olhando para o seu semblante irmão Jonatas a gente vê e eu não falo isso por demagogia não mas a gente vê sinceridade a gente vê clareza a gente vê eu reconheço no irmão um valoroso soldado uma família valorosa que vai ser usada está sendo usada nesses últimos dias por Deus para revelar a verdade e fazer o engano retroceder então essas questões que nós colocamos aqui eu assim como irmão eu lhe peço desculpas eu defendo com ênfase aquilo que eu creio aquilo que eu entendo e eu vi que o irmão é exatamente igual a mim eu gostei do irmão por isso o irmão é autêntico é verdadeiro e nós filhos de Deus temos que ser assim temos que nos tratar com respeito mas temos que expor aquilo que a gente pensa não adianta a gente ficar contemporizando e não falar o que a gente gosta o que a gente quer o que a gente crê então eu não tenho a menor dúvida que o irmão é um grande instrumento no começo da palestra eu aprendi de montão com o irmão as explicações que o irmão deu e eu espero ter várias oportunidades de estarmos novamente juntos tá e falando em estar juntos irmão Neemias eu já abro mão do estudo dos selos do apocalipse eu estou fechado com o irmão o irmão é o meu mentor no hangout então eu vou seguir o irmão o irmão marcou eu estou dentro tá bom então já não tenho selos a gente marca depois de repente para outra quarta sexta próxima o estudo do selo do apocalipse já está aberto para todos os irmãos que quiserem participar né a gente vai entender o momento que nós estamos pelo selo do apocalipse é um estudo tremendo é tremendo esse estudo é fantástico né então quarta-feira já estou aqui novamente com o irmão se o irmão conseguir me aturar e me convidar eu estou dentro aqui tá bom e um beijo no coração de todos os irmãos que nos assistiram perdoem qualquer coisa estamos juntos com todos vocês irmão Neemias boa noite com o irmão obrigado a todos está confirmado então quarta-feira que vem a partir das 20 horas nesse canal nós vamos estar transmitindo a segunda parte desse hangout não percam meus amados uma boa noite irmão Jonatas Luiz Fernandes a todos vale a todos tá bom e aí o